Obrigado. Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma mesa da Abralim ao Vivo. Eu sou o professor Maurício Souza Neto. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa tarde especial de sábado. O evento Abralim ao Vivo é uma cooperação entre a Associação Brasileira de Linguística e muitas associações internacionais, não vou citar todas, mas muitas associações internacionais que fizeram esse evento possível. O evento aconteceu durante o período de 4 de maio de 2020, melhor, acontece desde esse período, por conta da pandemia e tem sido uma maneira de estreitar laços e fazer com que a gente esteja mais próximo das pessoas. Depois conseguimos, com vídeos, atingir 3 mil, 4 mil pessoas, coisas que às vezes em um congresso não conseguimos. O evento tem uma agenda diária de conferências e mesas redondas com importantes nomes do cenário nacional e internacional da linguística. Essas atividades transmitidas online, em uma plataforma aberta e interativa, com espaço de perguntas para a audiência, isso tem sido um grande diferencial. Essa mesa, ela é proposta pela Comissão de Linguística e Educação Básica e nós dessa comissão temos trabalhado não só para popularização, como pela democratização da linguística e de saberes relacionados à língua e o seu ensino para toda a comunidade. Nesse primeiro momento, criamos a roda de conversa chamada Leituras da BNCC. A mesa de hoje é a terceira da ordem e tem como tema Ensino de Línguas e a Construção da Cidadania. Então, por que pensamos na mesa? Essa mesa se propõe a um diálogo sobre o ensino de línguas na educação básica a partir do seu documento norteador, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Sobre o ensino de línguas, a base traz exclusivamente a língua inglesa, porém diferente dos documentos anteriores, como os PCNs, que propunham o ensino de língua numa vertente de língua estrangeira, A BNCC assim o faz, trazendo uma nova perspectiva, a perspectiva da língua franca. Entretanto, exclui-se as outras línguas. Nessa direção, vamos buscar responder duas coisas que são A primeira, como essa mudança impacta desde o currículo dos cursos de letras, a formação de professores, aos aspectos metodológicos, políticos e pedagógicos relacionados ao fazer linguística na educação básica. E também pensar como a não oferta de outras línguas, a exemplo do espanhol e da Libras, impacta para o ensino de línguas que se identifique como intercultural, crítico, protagonista e que vise a formação cidadã. Os trabalhos convergidos nessa mesa se apresentam não como embates, mas como fios de tear que dão vida e movimento à tapeçaria de ensino de línguas de educação básica com foco na construção da cidadania, o uso da língua como prática social. Vamos, temos como participantes professora Cleide Mar Mendonça, da Universidade Federal de Goiás. Temos o professor Domingos Sávio Pimentel Sequeira, da Universidade Federal da Bahia, e o professor Erivaldo Marinho, do Instituto Federal da Bahia. O professor Erivaldo vai trazer para a gente a perspectiva do ensino de Libras na educação básica. Já que a BNCC não traz isso, como então vamos pautar esse ensino? O professor Sávio, por sua vez, vai falar um pouco sobre essa mudança de perspectiva no ensino da língua inglesa e trazer os seus aspectos metodológicos, políticos, curriculares, para esse ensino. E a professora Cleide Mar trazer a questão do espanhol. A gente tinha o espanhol antes, a gente tinha as OCEM, as Organizações Curriculares do Ensino Médio, que falava sobre o espanhol e agora não tem mais. Como fica esse ensino? Primeiramente, agradeço a Abralim pela oportunidade dessa mesa. Agradeço aos participantes da mesa e, sobretudo, aos intérpretes de Libras. Somos, se não me engano, a primeira mesa que não seja de língua de sinais que tem um intérprete de língua de sinais. Isso é muito importante para ajudar no que a gente sempre tem falado sobre a inclusão de todos, todas e todes, no processo educacional. Então, muito obrigado à Rose e muito obrigado ao Alon por participar com a gente disso. Vou chamar primeiramente o professor Erivaldo Marim para falar sobre o ensino de Libras. O professor Erivaldo, ele é doutorando e mestre em Língua e Cultura da linha de pesquisa de estudos da tradução audiovisual e acessibilidade do programa de pós-graduação em Língua e Cultura. O professor tem graduação e licenciatura em Letras com habilitação em Libras pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialização em Libras pela UNINTER e também interpretação em Libras pela UNIP. O professor Erivaldo Marim é professor do Instituto Federal da Bahia, Campos Salvador, foi meu chefe quando eu estive lá. e tem uma série de projetos interessantes e com certeza ele vai conversar com a gente. Então, professor Erivaldo, com o senhor. Boa tarde a todos e a todas. Acho que conseguem me escutar bem. Primeiramente, eu gostaria de começar me fazendo a minha autodescrição, né? Porque a gente, como o professor Maurício falou, a gente tem que pensar na inclusão de todos e de todes. Então, a autodescrição é uma forma de favorecer as pessoas cegas a terem uma imagem ou ideia de quem eu sou. Então, eu sou pardo, careca, sem barba ou bigode, tenho olhos castanhos, visto uma camisa polo, sem estampas, na cor rosa, estou sentado numa cadeira com braço preto e atrás de mim há uma parede de cor branca. Agradeço também, desde já, aos profissionais intérpretes de Libras, a Alan e a Rose, pelo trabalho. Agradeço imensamente também a Ambralin, em nome de professor Maurício Neto, pela confiança. Cumprimento os professores, professora Cleide Mar, e também o professor Sávio. Para mim é uma honra estar dividindo esse espaço com vocês, pessoas que eu admiro tanto. e eu estou feliz por estar nessa mesa, que vai discutir o ensino de línguas na educação básica. E é interessante porque é uma mesa que tem duas línguas orais, que, se comparadas com a Libras, são línguas de prestígio. E aqui eu destaco, e acho necessário, destacar e mostrar a relevância da Libras nesta mesa. Pois sabemos, como eu falei, em comparação com as línguas orais, a Libras, as línguas de sinais, ela ainda não tem, ou não dão, na verdade, o respeito e o status de língua que ela merece. Não somente a língua de sinais, mas principalmente a comunidade surda. E, nesse sentido, eu não tenho como deixar de agradecer e parabenizar, mais uma vez, o professor Maurício Neto, pela sensibilidade de dar à Libras a ocupação desse espaço. Não sei se posso, seria um pouco muito, talvez muita pretensão da minha parte, mas, em nome da comunidade surda, muito obrigado. E, quando eu falo e reafirmo que a Libras precisa ter o mesmo respeito e o status que as demais línguas orais, eu me refiro também a este evento, me refiro também a Abralim. Abralim, no seu estatuto, ela diz que, no seu artigo 4º, que ela tem como finalidade congregar profissionais da linguística e desenvolver estudos, né, da linguística teórica aplicada no Brasil, com o compromisso de promover a igualdade, a diversidade, a inclusão, respeitando aí todos os aspectos, todos os aspectos da diversidade humana. É interessante também que a Abralim, ela tem uma comissão de língua de sinais, em que a coordenadora é uma professora, doutora surda, linguista, professora Ana Regina, o sinal dela é esse aqui, e o professor Anderson da Silva, esqueci o sinal do Anderson, e é em respeito desses profissionais da linguística, surdos, que temos espalhados pelo Brasil, vários doutores surdos, linguistas surdos, e que a gente precisa dar um olhar diferenciado, dar um olhar voltado à diversidade humana, voltado para a diversidade linguística. E a gente tem visto alguns eventos em que não tem levado em consideração essa diversidade linguística. Vi algumas palestras, né, da Abralim, que nem todas das línguas orais, se não tiveram a interpretação simultânea, e automaticamente elas não têm também a interpretação para libras, né, e esses eventos, né, para uma comunidade de profissionais linguistas surdos, ficam alguns eventos inacessíveis. Então, quando eu recebi o convite, eu informei logo no início que a gente precisaria do intérprete de libras, né, e a informação que eu recebi é que a Abralim não dispõe de profissionais. e, nesse sentido, eu lembro da Declaração Universal de Direitos Linguísticos, né, onde fala que o princípio dos direitos de todas as, todas as comunidades linguísticas são iguais. E quando eu me deparei com essa situação em que eu vou falar do ensino de libras na minha instituição, com certeza teria surdos, eu me preocupei, e quando eu vi surdos começando a circular o banner, eu me preocupei ainda mais, né, então, eu eu aprendi libras, né, na infância com uma amiga surda aos 12 anos de idade. E por esse motivo, né, pelo respeito que eu tenho à língua de sinais, pelo respeito que eu tenho à comunidade surda, eu arquei com os, com o serviço de tradução para essa mesa. Mas a gente precisa pensar, acho que a Abralim precisa pensar, a gente não dispõe de profissionais, tudo bem, entendo, né, mas como fica, então, o compromisso que o Estatuto traz, né, de compromisso com a promoção da igualdade, da diversidade, da inclusão e do respeito ao aspecto, de todo o aspecto da diversidade humana. Então, a gente acaba tornando alguns eventos inacessíveis, tornando inacessíveis informações a profissionais, linguistas, surdos. E aí, eu coloco uma provocação, né, como é que a gente pode melhorar isso? De que forma a Abralim, ela pode pensar, talvez, em parcerias com outras instituições, mesmo que ela não tenha, não disponha de profissionais na própria instituição. Eu acho que fica aí a dica e reflexão de a gente tornar e não deixar outros para trás, né, até porque a gente está falando da da associação de, da associação brasileira de linguistas. Então, isso posto, né, e eu acho que cabe aí como provocação, né, sobre essa diversidade, o respeito às, às línguas e essa mesa, ela é relevante por causa disso, né, temos três línguas que serão discutidas aqui, quanto ao ensino na educação básica, então, esse conhecimento precisa ser discutido. Então, eu vou passar, então, para o meu tema, que é a a BNCC e o ensino da Libras na Rede Federal de Educação Profissional de Nível Médio. Não sei se vocês já estão conseguindo ver aí a transmissão, pronto. Eu vou pedir que, de vez em quando, a gente faça uma troca para que a INTEC não fique tão pequena na, na, na transmissão, até porque não facilita a visualização das pessoas surdas. Então, como o professor Maurício falou, eu sou professor de Libras do Campo Salvador, atuo na instituição desde 2008 como professor de Libras, mas iniciei lá em 2008, iniciei em 2013 como professor de Libras, mas iniciei antes disso, em 2008, como intérprete de Libras. Então, eu tenho um carinho muito grande por essa instituição e falar do ensino de Libras é algo que, na educação básica, é algo que sempre foi instigante, desafiador, né, porque a gente vai ver como é que as legislações, elas dão suporte, mas ao mesmo tempo a BNCC não tem contribuído muito, né, e vocês vão ver alguns dados que eu trouxe de maneira muito incipiente, tá, no sentido de a gente tentar entender como é que está o ensino de Libras no currículo da educação profissional de nível médio e âmbito nacional, tá, mas é algo muito, muito incipiente ainda. Como todos sabem, a Libras, ela é uma língua reconhecida como meio legal de comunicação, pela lei 10.436, e aí eu chamo atenção, né, que eu estava conversando com um colega antes, e ele falou assim, ah, a Libra é a segunda língua oficial do Brasil, e eu expliquei para ele que na minha compreensão, não, né, porque a lei 10.436, ela fala que é um meio legal de comunicação, ela não diz que é a segunda língua oficial do país. Quem determina qual é a língua oficial do país é a Constituição Federal, e a Constituição Federal, no seu artigo 13, afirma que a língua portuguesa é o idioma oficial do Brasil. Então, como ainda não foi alterada aí essa legislação, a gente ainda não tem a língua de sinais brasileira como segunda língua oficial. e, assim, espere em Deus que se torne o dia, né, porque torná-la segunda língua oficial garantirá, né, o ensino desde a educação infantil. A gente tem alguns dispositivos que já favorecem, né, a inserção, mas isso fica muito no opcional, né, nas escolhas subjetivas, né, das instituições, das suas instituições e seus representantes. Então, quando eu falo dessa questão da disciplina Libras, está ter a disciplina Libras, alguns dispositivos que falam da disciplina no currículo, então eu trago aí o decreto que regulamentou a lei 10.436, que é o decreto 5.626, 2005, onde, no caso, né, que eu estou discutindo, a educação profissional, o artigo terceiro, o segundo, fala que a disciplina, ela deve estar como disciplina optativa na educação profissional, a partir do ano da publicação, então, desde 2006, a Libra já deveria estar sendo incluída aí no currículo da educação profissional. seguindo, né, esse decreto ainda traz um outro dispositivo, né, ele fala, quando eu falo da questão da Libras na educação básica, a gente tem o artigo 13, em que a gente percebe que deve-se complementar o currículo da base nacional comum com o ensino da Libras, e aí vem o inciso 1 e 2, com como atividade ou complementação curricular na educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, e como disciplina curricular nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Então, a gente tem um decreto que está em vigor, né, que diz que a Libras tem que ser inserida na, tem que estar como disciplina curricular, né, desde a educação infantil, né, garantindo aí para as pessoas surdas tanto a Libras como também a língua portuguesa como segunda língua, né, e também para as pessoas ouvintes, para que elas possam também aprender a Libras. Quanto a BNCC, o que que a BNCC ela ela traz, né, a BNCC é um documento que se a gente lê com a visão de quem participa das discussões da comunidade surda, é um documento que invisibiliza totalmente a comunidade. Ela não traz discussões sobre o ensino de Libras para surdos, já que a gente sabe que a maioria dos surdos nascem em famílias de ouvintes, em que esse ambiente não é um ambiente propício para a aquisição da linguagem, nem da língua portuguesa, nem da Libras, naturalmente. Também não há uma sinalização do ensino de línguas orais para surdos, como L2, no caso da língua portuguesa. Enfim, mas a BNCC, mesmo de forma tímida, se a gente pesquisar pela palavra Libras, a gente encontra, né, sete respostas. E ela traz, né, bem na linha das linguagens e suas tecnologias, que, dentro das competências gerais da educação básica, ela fala da utilização de diferentes linguagens, verbal, seja ela oral, né, ou viso espacial, ou viso motora, visual motora, que é o caso das línguas de sinais, que são línguas visual, visual, de modalidade visual motora, e que essas, essas diferentes formas de linguagem possam ser utilizadas em diversos contextos para levar aí, né, o entendimento mútuo, o diálogo, a resolução de conflito e cooperação entre si. e, 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 e a BNCC, ela traz, quando vai discutir a, a questão da Libras, ela sempre pensa nessa, nessa, nessa vertente, mas, para o ensino médio, ela destaca a resolução número 3 do CNE, de 2018, que atualiza as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. E, nesse artigo 12, a gente percebe que as diretrizes, de como esse, de como os itinerários formativos devem ser organizados, a, a Libras, ela, é um conhecimento que deve ser estruturado no currículo da formação técnica, né, e, quando a gente fala de formação técnica e profissional, conforme, é, diz aí o artigo 12 da resolução de número 3, de 2018, a gente não tem como não lembrar da rede federal de educação profissional científica e tecnológica, né, que é uma instituição centenária, então, a gente vê aí uma cronologia dessa rede, ela inicia em 1909, eu tenho orgulho de dizer que eu faço parte dessa rede centenária, por causa da, do histórico e do objetivo de como ela foi criada, e, a partir de mudanças, né, ela, na última alteração, em 2008, né, funda-se aí os estudos federais, né, na maioria. E, quando a gente fala da educação profissional, né, de nível médio, a gente, dentro da rede federal, a gente tem, a rede federal tem, a educação básica, que, por exemplo, o colégio, é, Dom Pedro II, né, que tem educação, e educação básica do ensino infantil, fundamental, profissional, e também o médio, como outros estudos federais, quando a gente fala de educação profissional técnica de nível médio, a gente vai falar de cursos integrados com o ensino médio, então, o que seriam os cursos integrados? É na modalidade, é a modalidade que a pessoa, o estudante faz o curso técnico e o ensino médio ao mesmo tempo, por isso, se fala que é integrado, né, a gente tem também os cursos concomitantes, que é quando a pessoa, ela, o estudante, ele quer fazer um curso, oferecer de forma concomitante, ele vai fazer somente o curso técnico no instituto, mas se ele ainda não concluiu o ensino médio, ele vai precisar cursar o ensino médio concomitante em uma outra instituição, então, existem essas parcerias entre o Instituto Federal e instituições, outras instituições públicas, outras escolas, e o subsequente, na formação profissional em técnica de nível médio, a gente tem os cursos que são ofertados para quem já concluiu o ensino médio, então, por isso que ele é subsequente ao ensino médio. E a gente vai ter também a educação profissional tecnológica, de graduação e pós-graduação, e aí a gente envolve todos os cursos tecnólogos, licenciaturas, bacharelados, temos as pós-graduações, licenciaturas, mestrado, doutorado, então, a rede federal, ela está espalhada por esse mapa, vocês percebem o quão, o quão grande é essa rede, quão ela, ela, ela atende, né, o território nacional e sempre expansão, e atualmente ela é composta por 38 institutos federais, a gente tem também a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que é a UTF-PR, a gente tem dois, dois CFETs, CFETs do Rio de Janeiro, CFETs de Minas Gerais, e a gente tem também 23 escolas técnicas vinculadas às universidades federais, e a gente tem aí o colégio Pedro II, perdão, eu falei o nome errado, Pedro II, mas é Pedro II. Dentro dessa rede, né, eu vou destacar a instituição que eu, que eu trabalho, que é o IFBA, o IFBA, ele faz parte dessa instituição centenária, dessa rede centenária, e é também uma das instituições centenárias, ele tem, ele oferta o carro-chefe, né, são os cursos de formação técnica de nível médio, e está espalhado por toda a Bahia, o território baiano, tem 32 unidades do IFBA, né, que a gente chama de CAMP, e está presente aí 26 territórios de identidade, né, então, pelos dados da instituição, o IFBA está presente em 113 cidades da Bahia. Por que eu trago isso? Porque, se a gente oferta educação técnica, educação profissional de técnica de nível médio, a gente discute também aí, que é o nosso, nossa temática, a inserção da disciplina Libras, né, Então, desde a promulgação do decreto, a instituição tem tentado se adequar. Então, em 2008, já prevendo essas mudanças, né, até mesmo da BNCC, a instituição elaborou um documento orientador para a gestão dos cursos técnicos, em 2018. e nesse documento consta, né, a matriz curricular básica para os cursos integrados. Então, nessa matriz, a disciplina Libras, ela deve ser ofertada como optativa em todos os cursos integrados, que são aqueles cursos em que o estudante, ele cursa, o curso técnico e o ensino médio, né, ao mesmo tempo. e aí atende, né, aquele dispositivo do decreto, né, em que dizia que a disciplina Libras deveria estar no currículo de forma optativa, né, os demais cursos, exceto as licenciaturas, que é obrigatório. Então, no Campo Salvador, temos oito cursos integrados, se não me falha a memória, todos eles passaram com a reformulação dos PPCs em 2019, e neste ano a gente inicia aí a oferta da disciplina Libras, agora em 2021.2, a gente vai ofertar a disciplina Libras para os alunos. Então, a gente, levando em consideração o que tem no decreto, já que a BNCC, ela não favorece, né, ela fala de maneira muito superficial da disciplina Libras, eu acho que em comparação com o espanhol, ela ainda, ela ainda está, vamos dizer assim, na crista da onda, né, porque o espanhol teve a sua, sua legislação revogada, mas a gente tem essas legislações que amparam, que é o decreto 5.626, e a gente tem a BNCC que fala, né, principalmente da educação profissional, a resolução 3, que fala da inserção da disciplina. Eu tive a oportunidade de fazer parte da comissão central do Campus Salvador, onde a gente discutiu a matriz básica, né, dos cursos, e ficamos felizes quando a gente conseguiu, em 2019, né, incluir a disciplina Libras nos cursos integrados de nível médio, o, ao nível médio, e percebam que eu, eu estou na instituição no Campus Salvador desde 2013, né, então a gente tem discutido muito, né, há muito tempo que a gente discute a necessidade de reformular os PPCs, né, os cursos mudaram de quatro anos para três anos, e aí quanto mais você encurta, você vê como é que você vai encaixar disciplinas e disciplinas tão relevantes, e aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, a disciplina Libras é uma disciplina que precisa estar no currículo de todos os cursos, né, e a gente, a instituição tem esse adequado, né, então a partir, né, dessa, dessa publicação, documento orientador para os cursos, os cursos integrados, os cursos técnicos, né, então qualquer PPC que chega na reitoria, que vai passar pela avaliação do CONCEP, que é o, que é o órgão, né, que avalia as alterações dos PPCs, vai a, o setor pedagógico, claro, antes vai fazer uma triagem daquilo que se está atendendo ou não, então, eu tenho visto que Valença já está, já tem a disciplina, Libras, Salvador já tem, já que é, tem, então, você tem outros, vários campos que já tem, vários campos que já tem a disciplina Libras na sua matriz curricular, né, dos cursos, dos cursos técnicos. E aí, eu chamo a atenção, eu estava conversando com a professora Samara, a professora Samara, Sandra Samara, ela foi a primeira professora de Libras, né, a ingressar no, no instituto, e ela é do campus Barreiras, e ela me disse que a disciplina lá foi inserida em 2016. Então, a gente percebe que já existia um movimento antes, né, da, da inserção da disciplina Libras. Mas aí, o que que acontece? Eu fiquei pensando, ah, eu conheço um pouco a realidade, né, porque o IFBA, ele é grande, ele é grande, né, ele está aí espalhado pela, pela, pela Bahia, e eu fiquei curioso em saber como é que estava a disciplina Libras no currículo de outras instituições da Rede Federal de Educação Profissional, né, E aí, eu contei com a ajuda dos professores de Libras, de, de, de Libras e de intérprete de Libras, de um grupo, né, de rede social que eu faço parte, em que eu fiz um questionário e pedi para que eles respondessem para tentar entender como é que é a realidade, né, porque, de vez em quando, eu falo que a gente é uma rede, mas às vezes a gente fica tão, sem saber como é que acontece, né, a mesma área trabalhando com a, com a disciplina Libras, né, eu tentei entender, e aí eu fiz um questionário e pedi para que eles respondessem, então, eu, eu obtive aí 18 estudos federais responderam, um Cefete respondeu, então, o total, né, de estudos federais são 38, então, e dois Cefetes, então, 18 mais um, 19, então, quase 50%, né, dele, eu consegui a resposta para tentar entender como é que era a disciplina Libras no currículo dessas, das outras instituições, né, e a gente, como a gente, como eu falei, os institutos federais, eles são instituições multicamp, então, 18, né, institutos responderam, mas a gente tem as unidades, né, o Scamp, e eu, e 29 diferentes unidades responderam, e aí eu fiz uma, uma pergunta apenas na, na educação profissional técnica de nível médio, querendo saber se os cursos integrados possuíam, a disciplina Libras, os cursos concomitantes e os subsequentes, ah, e eu incluí também o Proeja, que é o que a gente chama, né, que é o Eja. Então, os dados que eu, que eu quero mostrar para vocês, que são insipientes, foi, não foi nada oficial, foi pela, pela parceria com os meus colegas, que novamente agradeço, as respostas, a gente percebe aí, quando se questionou, se a disciplina Libras estava no currículo, no discurso da educação profissional, de nível médio, médio, a maioria disse que não, né, então, mesmo a gente tendo um apoio, né, legal, e a BNCC indicando a inclusão, a gente não tem visto ainda, por esses dados, que ela não, não está inserida no currículo da educação profissional técnica de nível médio, e aí eu fui por, por tipo de curso, né, os cursos integrados, que são aqueles cursos em que o aluno estuda, faz o curso técnico e o médio, né, ao mesmo tempo, a maioria, 62%, disseram que não tem a disciplina Libras no currículo, é, destes, é, 27% afirmaram que a disciplina, né, nesses que tem a disciplina, é, como disciplina curricular, é, disseram que a disciplina é optativa, e apenas 9%, eles afirmam que a disciplina é obrigatória, e a carga horária varia muito, a carga horária varia de 30 horas a 160 horas por semestre, e aí eu chamo atenção que essas 160 horas são os cursos de formação da área, então, por exemplo, formação de tradutor e térpido de Libras, então, a carga horária da disciplina Libras vai ser bem maior, né, quando questionei, né, sobre a questão dos cursos cocomitantes, que é aquele quando o estudante ele cursa, a parte técnica no instituto, e, né, o nível médio, caso não tenha concluído estudar em outra instituição de ensino, 60% afirmaram que não tem, né, outros falam que a instituição não tem o curso cocomitante, porque nem sempre é possível realizar essas parcerias, mas apenas 9, né, por cento disseram que a disciplina estava aí como disciplina obrigatória, né, na verdade, optativa, perdão, optativa. E, quando questionado os cursos subsequentes, que são aqueles cursos em que a pessoa já tem o nível médio completo e vai ter apenas a formação técnica, educação profissional técnica de nível médio, a gente percebe também que a maioria afirmou que não tem a disciplina Libras no currículo dos cursos, né, destes apenas 20% disseram que tem a disciplina Libras no currículo e que há quatro destes é optativa e o resto obrigatório. E a disciplina varia também, a carga horária é de 30 horas a 80 horas. E, para finalizar, eu questionei sobre o EJA, né, o PROEJA, como a gente chama, a gente, a maioria afirma que não tem no currículo e também a instituição não oferece, né, o EJA. E aqueles que afirmaram que tinha disciplina apenas quatro, a disciplina é optativa e cinco está como obrigatória. mesmo, né, a gente percebe que existem ações e iniciativas que vão além do que exige o decreto, né, o decreto fala que deve estar como optativa, mas a gente percebe que alguns cursos colocam lá como obrigatório e isso é muito positivo, a gente precisa ser levado em consideração. então, e essas disciplinas variam também de 30 a 60 horas. Então, o que que esses dados, mesmo que incipientes, né, mesmo que de uma maneira muito informal, né, a gente consegue perceber que está faltando a implementação do que o decreto fala, né, falta a implementação do que a BNCC encaminhe, tese lá na resolução 3, onde fala da educação profissional, e que a gente precisa ampliar as discussões, né, da BNCC, no sentido de entender esse ensino da Libras, né, qual o objetivo dessa disciplina na educação profissional técnica de nível médio, discutir sobre a necessidade do ensino da Libras, como é leão para surdos, né, eu já falei da questão da forma como as pessoas surdas, elas adquirem a língua de sinais, né, sempre é no âmbito do ensino familiar, discussão também, não tenho como deixar de não falar, já que está falando dos alunos surdos, como seria esse ensino de língua portuguesa como segunda língua, e discutir também, já que a disciplina de língua inglesa, né, ela é uma disciplina obrigatória no currículo, como é que vai ser esse ensino de língua estrangeira para surdo? Se não, e se tiver uma outra língua que se dê preferência conforme a BNCC fala ao espanhol, como é que vai ser esse ensino, já que o ensino de línguas orais para surdos deve ser pautado, né, da mesma forma que o ensino de língua portuguesa como segunda língua. Então, essas, essas reflexões eu trago para a gente pensar de que forma a rede pode melhorar essas discussões, refletir sobre a importância da disciplina Libras na formação dos nossos estudantes, né, porque a gente não forma apenas profissionais, formos cidadãos, e esses cidadãos, eles terão uma forma de ver o mundo a partir do momento que eles têm a oportunidade de conhecer as diferenças. Então, eu, eu fico muito feliz hoje de a gente começar a inserir a disciplina Libras na, né, como como optativa no currículo, mas mesmo assim, mesmo sem estar, a gente, desde quando eu entrei na instituição em 2013, a gente sempre ofertou a a Libras como extensão para os alunos do nível médio, né, e os alunos sempre tiveram muita vontade de aprender, os alunos ouvintes, porque, como o nosso campus, né, é um dos campus que mais tem surdos no IFBA, os alunos ouvintes estavam ali o tempo todo em contato com alunos surdos e não interagiam. Então, se a gente pensa em discutir em que o ambiente que esses alunos estejam inseridos, né, seja um ambiente bilingue, a gente precisa fazer com que as pessoas que estejam na comunidade escolar, na comunidade acadêmica, também aprendam Libras, né, e aí, desde a pessoa que os recebe, portaria até a direção. Então, a gente sempre tem ofertado como extensão Libras para a comunidade acadêmica do campus, tanto para servidores, né, envolvendo aí técnicos, professores, terceirizados, como também para os estudantes, os estudantes agora vão precisar ficar tão ansiosos e preocupados por causa da quantidade de vagas, né, quem só abriu uma turma, mas agora eles terão a oportunidade um pouco maior. Então, se a gente quer, né, discutir aí a a inserção, né, e o respeito às línguas e discutir qual, qual será, né, a a implicação desse, desse ensino na formação, né, de cidadãos, a gente precisa ampliar, então, eu acho que essa mesa, ela é relevante por causa disso, né, em discutir três línguas, né, que estão, né, no território, como línguas que devam estar no currículo, mas que a gente ainda tem vários desafios aí à frente. Eu espero que, eu fiquei instigado com esses dados, então, eu vou dar seguimento, né, eu vou formalizar aí a pesquisa para a gente tentar ver um panorama de uma maneira um pouco mais sólida e entender de que forma a gente pode fortalecer o ensino da Libras e ampliar aí a comunidade surda, né, que envolve surdos, ouvintes, intérpretes, familiares que usam a língua de sinais para se comunicar. Obrigado. Isso aqui são as referências, aqui é o meu contato. Obrigado, professor Erivaldo, foi de fato uma fala muito importante para a gente, trouxe dados relevantes e instigantes. Espero que o senhor traga algumas respostas para as perguntas feitas, porque a gente está com síndrome de ansiedade, a gente precisa saber dessas respostas para isso. Bom, vamos dar continuidade, vou chamar a professora Cleidmar Mendonça, professora Cleidmar, ela é doutora e mestre em letras e linguísticas pela Universidade Federal de Goiás, onde atua desde 2005 como professora na Faculdade de Letras. Entre todas as atividades da professora, destaco sua participação como avaliadora no PMLT espanhol em 2011 e a coordenação da área de gestão do PIB de CAPES foi de 2012 a 2018 e sua atuação no programa de pós-graduação Lato Senso no curso de especialização em línguas estrangeiras da UFG e onde vai conhecer a realização do seu estágio de pós-doutorado em linguística aplicada no programa de pós-graduação em língua e cultura da Universidade Federal da Bahia. A professora Cleide Mar vai trazer um tema muito importante e interessante para a gente para a gente começar a pensar se a BNCC propõe um ensino que seja crítico, que seja de formação da cidadania, como então fazer isso através de exclusão de línguas, como que tem sido feito com a língua espanhola há pelo menos nesses últimos cinco anos aí. Então, professora Cleide Mar, o palco é todo seu. Boa tarde a todas, todos e todas. É uma satisfação estar aqui nesta conexão Goiânia-Salvador. Infelizmente, estamos em pandemia, mas é uma das situações que esse processo de exceção nos trouxe. A internet, as conexões virtuais, elas têm permitido que a gente estreite os laços de pesquisa, de amizade, de estudo com colegas do Brasil todo e até fora do Brasil também. Eu começo agradecendo muito a Abralim pelo espaço por permitir que nessa tarde de sábado estejamos aqui discutindo sobre línguas e os seus papéis, as suas concepções e como podemos trabalhá-las da melhor forma possível num contexto de BNCC. Agradeço ao Maurício Neto que me convidou. Realmente, nos conhecemos em Salvador, na UFBA e naquela ocasião a gente não se falou muito, né? Estivemos juntos em eventos, nos cruzamos nos corredores, mas ficou uma amizade que se transformou pelas redes sociais em contatos e ele me fez o convite, o qual aceitei prontamente porque falar do espanhol, da língua espanhola e do que eu vou falar especificamente em movimento Fica Espanhol é uma paixão para mim. Agradeço também aos meus colegas que estão aqui hoje, ao Sábio, ao Erivaldo, à intérprete de Libras, à Rose e ao intérprete também. Eu ainda não memorizei o nome dele, é um pouquinho diferente. Bom, agradeço a vocês por esse trabalho tão maravilhoso, agradeço ao meu colega que falou antes de mim, que trouxe toda essa contextualização, problemática, discussão e reflexão sobre Libras, e como nós podemos, nesse novo cenário de BNCC, encontrar caminhos para que ela permaneça, para que ela se fortifique, encontre também os seus horizontes. E vamos começar. Bom, eu aprendi algo que o Erivaldo fez, que é a autodescrição, quando me chamaram para uma entrevista no programa Mundo FG e me pediram para fazer a autodescrição. A gente fica assim, meio sem saber por onde, mas lá eu fiz e vou fazer de novo. Eu me encontro, neste momento, no quarto da minha filha mais velha, que as paredes são de tom claro, bege. Eu sou uma mulher branca, uso óculos na cor verde, os meus cabelos são cacheados, loiros com luzes, estou usando um batom vermelho bem forte, para a gente tirar um pouco o cansaço da correria da semana toda de trabalho, né? Uso um colar colorido que eu comprei em Salvador, uma cidade que eu tenho muito carinho. Lá com a Marcia Paraquete eu pude fazer o meu estágio de pós-doutorado, então é um lugar que eu quero voltar assim que a pandemia acabar e uso uma blusa cor laranja. Bom, então, dito tudo isso, penso que podemos começar. Nós estamos falando aqui entre nós, nos bastidores, de como a gente às vezes prepara os slides no formato e não funciona. Então, eu tentei salvar em três formatos, vamos ver se vai dar certo, se não, a gente usa um plano Z, a gente vai testando, né? A, B, C, espero que não precise chegar no Z. Bom, qualquer coisa o Maurício vai me ajudar também, estamos usando uma plataforma que para mim é nova, mas qualquer coisa eu tenho todo o suporte aqui para me ajudar. Vamos ver aqui. E... tudo ok? Bom, então, eu intitulei o movimento hashtag fica espanhol e coloquei estas palavras integração, diversidade e resistência. falar numa mesa desta natureza sobre a BNCC, o papel das línguas, o contexto do ensino básico, o currículo ou os currículos, né? As mudanças que a gente observa nos documentos legais, na própria LDB de 1996, é algo muito desafiador. E nós vamos encontrar um cenário para o espanhol em que é preciso passar por essas e tantas outras situações. Então, fazendo um recorte, eu quis dizer que o nascimento, o surgimento, a permanência desse movimento significa algo relacionado à integração com a América Latina, que é o que nós buscamos como brasileiros, brasileiras que somos, neste continente sul-americano e tendo os nossos vizinhos como sul, né? Trabalhamos com epistemologias do sul, buscando entender esse processo de decolonialidade, em que aqui as pesquisas, os estudos, as reflexões em solo sul-americano, latino-americano tem muita força, força de intelectualidade, força de ser aguerrido, né? Um povo, povos aguerridos, força de resistência, de reexistência, assim como a nossa querida Ana Lúcia da Urba sempre fala nos seus estudos, nas suas publicações, nas suas pesquisas. A questão da diversidade, o meu colega que falou antes de mim, ele já dizia dessa importância de línguas no plural e que a BNCC infelizmente não contempla. Erivaldo Marinho, exatamente. Desculpem, Erivaldo, que falou antes de mim, ele já dizia dessa importância, né? Da diversidade linguística, da diversidade cultural. E a questão da resistência, quando você tem a revogação de uma lei, como nós vamos conversar com os slides a partir da minha projeção, e nós precisamos fazer alguma coisa, a primeira situação é de resistência, de resistir, de lutar, de não aceitar, de dizer há caminhos, há possibilidades, somos um coletivo, podemos nos unir, devemos nos unir, e traçar estratégias para que a gente possa fazer algo, para que essa língua, né? Que a língua que nós amamos, que nós escolhemos, que a língua do nosso trabalho, das nossas pesquisas, ela fique, ela permaneça. Bom, então, seguindo aqui, vão aparecer um monte de coisa, agora, deixa eu passar. então, em 2016, o Erivaldo já havia comentado sobre isso, né? No governo Temer, lembrando que nós tínhamos uma situação muito importante, nós tínhamos uma presidenta, eleita, estava legitimamente no seu posto, e por um conchavo que nós bem conhecemos, ela foi impeachmada, ela teve que deixar o cargo, e assumiu o vice-presidente com uma orientação de centro-direita, e que vai mudar também os rumos da educação no Brasil. Então, o que a gente vai observando nos processos de hora presença, hora ausência do espanhol, ao longo da história, de permanência ou retirada dessa língua nos currículos brasileiros, é justamente isso que nós temos, quando há um governo com uma orientação de esquerda, o espanhol tem a sua valorização, a sua presença, a sua importância, porque o olhar para os vizinhos latino-americanos se faz presente. Quando é um governo de orientação de centro-direita, o espanhol é retirado, porque o olhar mira-se para o norte, para os Estados Unidos, para a Europa, para os processos de comercialização de produtos, de tratamento da economia, essa parte que é totalmente para contemplar um país capitalista como o nosso. Então, houve a revogação em 2016 da Lei 11.161, conhecida como a Lei do Espanhol. O que nós tivemos no governo Lula é a possibilidade de que houvesse a oferta obrigatória dessa língua no ensino médio e a sua presença facultativa no Ensino Fundamental II. Nós tínhamos críticas a essa lei também. Não estávamos contentes com a forma como ela estava formulada, mas era algo importante, era uma conquista, era algo que mostrava que nós estávamos em conexão, em integração com os nossos vizinhos, com os nossos hermanos latino-americanos. Então, ao ser revogada, nós temos a lei também da reformulação do ensino médio, a lei 13.415 de 2017, e ao tratar dessa reforma do ensino médio, essa lei vai contemplar apenas o inglês, eu coloquei aqui como língua estrangeira obrigatória, mas na verdade é um equívoco, porque como o Maurício já falou e o professor Sávio vai dizer também, ela figura-se como língua franca. um outro conceito, e aí é bom que eu tenha me equivocado, porque o professor Sávio vai fazer os esclarecimentos, vai apresentar os conceitos e vai fazer essa discussão. A gente fica tanto na cabeça espanhol como língua estrangeira, que eu acabei colocando aqui nos slides essa informação. Então, apenas o inglês como língua obrigatória no ensino básico. O espanhol, o meu colega também disse, o Erivaldo, que ele aparece como segunda língua, como opção preferencial no rol das disciplinas optativas. Mas tudo isso vai depender de como vai ser estruturado o ensino médio em cada localidade, porque a base é única pensando de maneira nacional, mas há as localidades, as idiosincrasias, as particularidades que também são colocadas e às vezes podem ser respeitadas. Nem todos os casos elas são. Mas o que ocorre é que o espanhol nesse contexto vai depender muito, às vezes, da camaradagem da direção da escola, da coordenação da escola, da seduc, de cada estado, de quem é o secretário ou a secretária de educação, para que ele possa estar contemplado de maneira ideal, não, de maneira adequada, né, no ensino, porque de maneira ideal seria que a gente tivesse novamente a lei do espanhol. Bom, vamos passar aqui. Estou voltando, é para frente. Para que tudo isso acontecesse, alterações na LDB de 1996 foram realizadas, né, para que houvesse só uma língua como, o inglês considerada como franca, como nós vamos ver mais adiante na próxima posição, e essas reformulações na LDB de 1996, elas vão permitir que se retire o que antes nós tínhamos, que era a possibilidade de duas línguas estrangeiras serem ofertadas no ensino médio. Uma delas, inclusive, poderia estar a cargo da comunidade escolar, que faria, então, uma discussão, pensando, por exemplo, no sul do Brasil, as línguas de imigração, pensando em São Paulo, contato com tantas línguas de imigrantes, pensando em cada situação que pode ser de fronteira, ou, então, outras que poderiam ser contempladas, a comunidade escolar, naquele cenário de 1996, na LDB, poderia conversar e decidir que segunda língua seria ofertada no ensino médio. Com a BNCC, além de não termos mais essa opção de diálogo com a comunidade escolar, nós temos também a retirada da lei do espanhol, pensando, né, que foi revogada com o Michel Temer, e também a saída da língua espanhola não é contemplada na BNCC. A BNCC, ela começou com várias discussões quando ela estava sendo elaborada por professores, estudantes, pessoas ligadas à escola, só que, no final, quando nós já tínhamos um governo de centro-direita, ou, vamos dizer, de direita, toda essa discussão que foi realizada, ela foi ocultada, ela foi apagada, e o que ficou é o que estava sendo gestado como o processo de reforma do ensino médio. Ou seja, nós não tínhamos mais uma discussão que contemplasse a diversidade linguística e cultural para o Brasil. Nós tínhamos, então, essa ideia de que apenas uma língua, um inglês, ficaria para os processos de ensino e aprendizagem. Em momento algum, nós, do espanhol, ou de qualquer outra língua, eu penso, nos opomos ao estudo do inglês. Isso seria uma sandice. Jamais. O que nós pensamos que está equivocada é essa postura, essa decisão de dizer que o inglês é a única língua a ser estudada, a ser contemplada. Porque, num país como o Brasil, de dimensões continentais, em que nós temos tantas línguas, o português brasileiro, temos libras, as línguas indígenas das etnias, as línguas de imigrações, todas que nós temos no Brasil, e tanta diversidade, o próprio português como segunda língua, como língua de acolhimento, como língua de herança, e dizer, não, apenas uma língua será estudada. E como o Erivaldo se perguntava, e de que maneira isso vai acontecer? Pensando no Brasil e em suas dimensões, como é que vai chegar o ensino desse inglês a todas as partes? Nas regiões de fronteiras, nas regiões ribeirinhas, nas regiões de cerrado, na zona rural, como é que chega essa única língua? Então, a gente tem um retrocesso com isso, uma volta a um projeto monolíngue, monocultural para o Brasil. E isso, pensando em todas as conquistas que nós tivemos ao longo de décadas, realmente é um passo atrás muito grande. Bom, vou passar aqui novamente. E aqui eu não poderia deixar de trazer essa queridíssima, que é a Márcia Paraquete e o meu amigo e colega Carlos Silva Júnior, que trabalharam. Eu creio que foi um texto produzido durante o doutorado do Carlos Silva Júnior, em que Márcia o orientava naquela ocasião. E eles, um texto recente, antes da pandemia, 2019, eu ainda creio que estava em Salvador nessa época. E eles consideram que o pior retrocesso em termos de políticas linguísticas promovido pela lei número 13.415 de 2017, é exatamente seu caráter antidemocrático e hegemônico, na medida em que determina apenas uma língua estrangeira. Aqui também o conceito, né, ficou estrangeira, inglês como obrigatória na educação básica. porque, assim, à medida que a gente vai lendo, vai discutindo, a gente vai ficando com esses conceitos. E hoje eu vou aprender aqui, porque eu confesso que eu também não sabia que o caráter do inglês na BNCC era de língua com essa modalidade, língua franca, né? Márcia Paraquete e Silva Júnior também não estavam inteirados. Nesse cenário em que estamos conversando, 2016, a sanção da lei do espanhol, a articulação do movimento Fica Espanhol iniciou, começou no Rio Grande do Sul. E lá, esse povo aguerrido, determinado, resoluto, decidiu que não iam aceitar a revogação da lei. E começaram a brigar, se articular, se organizar em nível estadual. E assim, o movimento foi ganhando força, primeiro nos estados e depois em nível nacional. Então, o Rio Grande do Sul é a nossa inspiração, porque lá, esses colegas foram aprendendo as táticas, né? Para fazer essa luta, foram nos ensinando, nos mostrando os caminhos, por onde nós podíamos seguir, e nós nos miramos nesse exemplo. E uma PEC, ela foi aprovada em 2018, com a deputada Juliana Brizola, vejam que ela é do PDT, então, quando a gente fala de centro-direita, a preocupação, geralmente, não é com línguas como o espanhol, então, eles conseguiram que essa PEC fosse aprovada, né? Esse projeto de emenda constitucional à constituição daquele estado, e eles passaram, então, a se organizar, a lutar para que realmente isso acontecesse. Inspiraram outros estados, como Paraíba e Rondônia, diferentemente do Rio Grande do Sul, eles tiveram projetos de lei que foram aprovados, e não uma PEC como no Rio Grande do Sul, mas também com essa articulação, nós temos como nos inspirar nesses estados que já conseguiram a aprovação via estado, via suas assembleias legislativas. Em 2018, no meu estado, que é o estado de Goiás, eu moro em Goiânia, que é a capital, mas em 2018, nós já estávamos inspiradas, foi o movimento de mulheres inicialmente, depois os rapazes foram se somando, então, em 2018, mais precisamente em agosto daquele ano, nasce o movimento Fica Espanhol Goiás, sob a liderança da professora Lorena Blemich, que é filha de chileno, agora ela está de licença maternidade, e ela foi à Universidade Federal de Goiás, onde eu trabalho como formadora de professores no curso de letras espanhol, nós fizemos uma reunião com discentes, docentes, simpatizantes da causa do espanhol, e sob a orientação legal de um advogado voluntário da nossa causa, o doutor Henrique Lozzi, nós pudemos, então, traçar os caminhos em Goiás, para que construíssemos uma minuta, um texto suleador, para que fosse apresentado na Assembleia Legislativa, conseguimos que o deputado Virmonde Scrovinel abraçasse a nossa causa, e ele apresentou em outubro de 2019, um projeto de lei para a obrigatoriedade do espanhol e do inglês nas escolas básicas de Goiás, e nós já tivemos a primeira votação em primeira instância do nosso projeto, e no momento ele aguarda a votação em segunda instância e a sanção do governador. O que deve estar ocorrendo nos demais estados em que tem também a construção de um PL, o aguardo pela votação, é que nesse momento de pandemia, as casas, né, estão votando projetos ligados à pandemia, e outros que são de educação, da cultura, de projetos de caráter social, nesse momento não estão colocados em pauta, por isso a gente está sempre pressionando, participa das sessões, nos apresentamos no chat, pedimos às pessoas, os deputados e deputadas que votem em segunda instância, então a gente faz esse trabalho militante também, esse trabalho de participação efetiva, exigindo que o nosso PL continue nos seus trâmites em todas as instâncias que ainda faltam. Vou passar aqui. Então, eu já havia adiantado essa questão, quando nós temos apenas uma língua, né, colocada num documento importante que se chama Base Nacional Comum Curricular, é bastante problemático a gente observar que apenas uma língua está colocada para o estudo nos diferentes contextos, como eu já falei. E eu digo que isso é um gesto monolíngue e me amparo outra vez em Márcia Paraquete e Carlos Silva Júnior, quando eles dizem, oh, perdão, eu estou voltando aqui, só um minutinho. Perdão, é a falta de prática com essa plataforma nova. E o movimento se torna nacional, então eu dizia para vocês de como nós temos esse trabalho militante em Goiás, eu sei que os outros estados que estão tentando aprovação dos seus PLs também, e aí o movimento se torna nacional. Nós temos os três estados que foram apresentados, Rio Grande do Sul, Rondônia e Paraíba, que conseguiram aprovação PEC e PL e os outros que foram se inspirando e trabalhando para conseguir. Com tudo isso, nós tivemos uma live em maio de 2020 com a professora Márcia Paraquete, a minha musa, eu vou citá-la aqui muitíssimo, porque além de ser uma pessoa muito querida, é alguém que também tem esse perfil da luta, de estar sempre, como decimos em espanhol, al pie del cañón. Então, em 2020, numa live da professora Márcia Paraquete na LAB, estávamos aí, nós do espanhol, ela reuniu muita gente do Brasil, de fora do Brasil, e a professora Lorena Blemet de Goiás, que já havia articulado o movimento no meu estado, ela fez essa provocação no chat e falou, e por que não a gente pensar no movimento em nível nacional? O FICA Espanhol Brasil? E foi assim, então, que nasceu naquele cenário, naquele contexto, o movimento nacional. E aí, colegas do Brasil inteiro se articularam nessa luta, fizemos reuniões com uma pauta meticulosa, cada mês a gente tem uma reunião com pautas bem definidas, com divulgação, e aí nos organizamos em grupos de trabalho, em cinco. Então, o primeiro grupo de trabalho, captação de apoio social e divulgação, que faz um trabalho intenso nas redes sociais, de divulgação do nosso movimento, de ver quem é que pode nos apoiar. O grupo dois, de elaboração e revisão de documentos, então, o que nós já temos documentos publicados, documentos que devem ser investigados, o que nós temos para fazer um corpus de trabalho de investigação. O três, contatos políticos e assessorias, que é um grupo que verifica, por exemplo, eu vou dizer aqui mais abaixo, que já temos um PL, que procura colocar o espanhol como obrigatório em nível nacional, então, esse grupo faz essas pesquisas, faz esse levantamento, com contatos políticos e assessorias. O grupo quatro, com levantamento de dados específicos sobre o espanhol nos estados, número de professores formados, número de escolas, demandas, então, há todo um processo de tabulação desses dados também. E o grupo cinco, pesquisa sobre o impacto social e econômico da língua espanhola no Brasil, que é o grupo do qual eu faço parte, e nós também, pensando agora mais nesse direcionamento de questões econômicas, comerciais, sociais, pertinentes ao espanhol, nós precisamos entender e descobrir e mapear. E aí, a informação que eu queria dar para vocês é que nós temos, tramitando na Câmara Federal, um PL relativo ao espanhol e a sua obrigatoriedade em nível nacional, de autoria do deputado Felipe Carreiras, para que a gente possa, então, aguardar os trâmites de votação. Bom, seguimos, depois, Maurício, me fala como é que eu estou com o tempo, por favor. A Márcia fala em outro texto que ela escreve com o Carlos Júnior, que o nosso movimento Fica Espanhol e a sua propagação pelo Brasil se deu pela iniciativa de associações de professores de espanhol ou de grupos de docentes organizados. No meu estado, por exemplo, nós não temos uma associação de professores de espanhol organizada, ativa. Já tivemos, mas no momento ela se encontra inativa e nós não podíamos esperar que ela fosse reativada ou que houvesse a criação de uma nova associação. portanto, nos organizamos como movimento Fica Espanhol Goiás. Docentes organizados. Entre suas ações, destaca-se a busca persistente de apoio entre parlamentares e secretarias de educação e é algo que a gente fez muito. A gente faz Romaria atrás de alguém que possa nos ajudar. Tem esse apoio em Goiás do nosso amigo e apoiador que é o nosso Henrique Lose. Ok, oito minutos. Henrique Lose. E cada estado procura conseguir esse apoio entre os parlamentares. Fizemos visitas à secretaria na época que ainda podia antes da pandemia. Marcamos uma reunião com a secretária e estamos sempre procurando da melhor forma possível envolver a sociedade por meio das redes sociais, dos nossos contatos e assim é o trabalho, né? Sempre constante. Com o intuito de trazer de volta o direito cerceado aos estudantes brasileiros que experimentaram ainda que por pouco tempo, né? Porque a lei do espanhol de 2005 revogada em 2016, pouquíssimo tempo, o conhecimento dessa língua tão plural e que nos abraça geograficamente. Então, pensando, né? Na nossa contextualização geográfica, histórica, o nosso contato cultural, o nosso contato de todas as formas, né? E linguístico com os nossos vizinhos latino-americanos. Vamos para o próximo. Eu tô voltando, gente, calma. Eu já disse a vocês, né? Contamos com o nosso advogado, doutor Henrique Lozzi, e algumas ações que fizemos em Goiás. Divulgação do nosso movimento estadual em programas de TV, como TVUFG, foi lá que eu aprendi sobre autodescrição, na própria TVALEGO, que fez uma entrevista com a professora Lorena Blemich e o nosso advogado, em rádio, para entrevistas e jornais. Na época, antes da pandemia, fizemos adesivaços em parques, fizemos apresentação de trabalhos em eventos, publicamos artigos, reuniões da equipe com parlamentares, participação ativa no chat da TVALEGO, que é algo que a gente vive fazendo, e agora, nesse final de semestre, é uma correria tão grande, né? que a gente está fechando os nossos processos de avaliação, mas estamos lá tentando sempre nos manifestar, pedindo pelo FICA Espanhol Goiás aqui em Goiânia. Eu trouxe algo que a gente usa bastante, já falamos nas nossas reuniões do movimento em nível nacional, já colocamos nos artigos que escrevemos, nos eventos que participamos e apresentamos, a retomada desse fragmento da Constituição Federativa do Brasil de 1988, em seu parágrafo único que diz, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, a nossa luta, ela não é de agora, não foi porque a lei foi revogada, é porque nós temos esse precedente que abre a Constituição Federal e ele não é cumprido, né, no seu parágrafo único. A gente diz, é importante, nós estamos nesse cenário, estamos aqui no Sul, fazendo pesquisa, trabalhando, e não temos respeitadas as epistemologias com as quais trabalhamos, a língua espanhola que dá sequência a essa possibilidade, e o ensino do português brasileiro nos países latino-americanos também, como contrapartida importante. Então, a gente diz que é importante, nós advogamos pela diversidade linguística e cultural. Então, Jordana, Avelino dos Reis e eu escrevemos um artigo que publicamos em 2020, falando que essa diversidade é muito importante. é condição sine qua non nessa luta pelo FICA Espanhol. Então, nós dissemos, o surgimento do movimento FICA Espanhol no contexto de Goiás representa um gesto de política linguística em defesa de uma educação plurilingüe e pluricultural para as escolas de ensino fundamental 2 e médio, públicas e privadas do Brasil. E a mesma Jordana, de sobrenome Reis, o Paulino, e a Rodrigues, que é a Mônica Narinho e o Lucas Paulino, os três, escreveram um artigo que ainda se encontra no Prelo, vai ser publicado em breve, em que afirmam a luta do movimento é pela diversidade linguística e pela escolha do idioma que os, as estudantes desejam aprender. Então, aguardemos a publicação. Nós estamos nesta direção da diversidade linguística e cultural para o espanhol. Por tudo isso, outra vez com a nossa diva Marcia Paracate, a gente diz que está numa situação de política linguística de resistência ao lutarmos todas, todos e todas no movimento Fica Espanhol. para ela, Marcia Paracate, a quarta onda do hispanismo está se constituindo num coletivo muito plural que vai fazer o espanhol ficar, não porque seja nossa área de trabalho, mas porque é a língua nacional majoritária da América Latina. Assim como eu, Marcia Paracate, quero crer que essa juventude sabe que mais do que nunca precisamos gritar igual ao poeta sou louco porque américa. Já estou terminando. E para terminar, por que o espanhol deve permanecer? Além de tudo isso que já falamos, por que a língua para integração com a América Latina ao lado do português? Eu vi que a professora Edilise Mendes está no chat e é um orgulho para a gente tê-la aqui e ela vai entender esse papel importante do português nessa América Latina. É a língua oficial de 21 países, é falado nos cinco continentes, é a segunda língua mais falada no mundo em número de pessoas depois do mandarim, é a segunda língua mais usada na comunicação mundial depois do inglês, é a segunda língua mais aprendida por falantes nativos de inglês, é a língua oficial na Organização das Nações Unidas, no Mercosul, na Unasul, na União Europeia, é a segunda língua mais falada nos Estados Unidos, é uma língua que contribui para a pluralidade linguística e cultural na educação brasileira, para a formação crítica e cidadã e para as relações em diversos âmbitos, inclusive econômicos e comerciais. aqui as minhas referências e graças. Obrigado, professora. É uma fala muito interessante, instigante, sobretudo pelas ausências. A gente está falando de BNCC e a gente não consegue incluir o espanhol ou outras línguas. Eu, como professor da Educação Básica, trabalho em instituição que oferece várias línguas, mas a gente tem pautado as políticas internas da instituição no que é possível ser pautado pela BNCC através do inglês ou criando nossos próprios, nossos próprios regulamentos, nos baseando na lei de diretrizes e base. Isso tem sido muito, muito preocupante. Para além disso, a gente se pergunta o que fazer com o dinheiro todo investido nos anos de pesquisa em língua espanhola, formação de professores, produção de material didático e uma série de coisas. Mas vamos deixar essa discussão para daqui a pouco. Antes de chamar o professor Sávio, gostaria de mais uma vez agradecer a Abralim, a Associação Brasileira de Linguística, pelo espaço da mesa e pela Comissão de Linguística na Educação Básica, que está promovendo esse momento super interessante, legal, com a gente num sábado à tarde. Agradecer a vocês também que estão aí assistindo a gente. Estamos disputando com futebol, com churrasco em família e vocês estão aqui com a gente. Muito, muito obrigado. Então agora eu gostaria de chamar o professor Sávio Siqueira. O professor Sávio é doutor em Letras e Linguística pela Universidade Federal da Bahia, professor associado 2 do Instituto de Letras da UFBA. Tem interesse nas partes de estudos culturais e educação linguística, bem conhecido pelo seu trabalho com o inglês como língua franca, o World Englishes, é coordenador, líder do grupo de pesquisa inglês como língua franca, crítica, atitude, identidade, tem mesas super interessantes de debate nessa perspectiva, promove gratuitamente, se não me engano, nas sextas-feiras. Foi coordenador do Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura na UFBA. Tem diversos trabalhos publicados sobre inglês como língua franca e, por isso, uma pessoa mais ideal para estar com a gente e para falar dessa mudança, né? O que vai mudar, então, quando os parâmetros falavam, antigamente, de inglês como língua estrangeira e agora como língua franca? O que é que a gente pode inserir em termos de materiais didáticos? O que é que a gente pode pensar em termos de metodologias e tudo mais? Mantemos as metodologias antigas? Precisamos criar coisas novas? Então, essas e outras perguntas serão respondidas hoje. Professor Sávio, o palco é todo seu. Boa tarde, obrigado, Maurício. Para mim, é um prazer enorme estar fazendo parte dessa mesa, principalmente por ter você como moderador, meu aluno e agora colega, né? Aliás, de vários anos já, e também Erivaldo, que também foi meu aluno na pós-graduação no PPG Link e juntamente com a nossa querida colega de Goiás, eu a gente eu sei que ela passou um tempo aqui conosco fazendo o seu pós-doc com a nossa diva, como ela fala, Márcia Paracet, e é um prazer compor esta mesa para discutirmos um tema que eu acho que ainda vai necessitar de bastante discussão, de reflexão e pesquisa, mas dessa forma, não só a partir do de uma perspectiva de professores formadores ou professores de uma determinada língua, né? Então, eu também nunca fiz uma descrição como fez o nosso querido professor Erivaldo e a professora Cleide Mar, então, eu vou tentar fazer isso porque eu nunca fiz, mas sou muito sensível a todas essas questões relacionadas à linguagem para surdos, para pessoas deficientes visuais, e desde a minha época de coordenador da pós-graduação e até hoje como docente e também coordenador do núcleo de extensão da Federal da Bahia. Então, eu me apresento aqui com uma camisa azul e verde, listrada, eu sou, tenho pele clara, cabelos levemente grisalhos e estou no meu escritório, que ao mesmo tempo é um quarto também, com fundo branco, há um espelho atrás de mim e uma charmosa, não sei se dá para ver, a almofada vermelha. Então, dito isso, eu gostaria de também agradecer essa oportunidade de estar no Abralim ao vivo e tentar dar uma contribuição que casa-se muito com o que o professor Erivaldo trouxe, o que a professora Cleide Mar trouxe, principalmente porque já tive essas discussões com, aliás, temos essas discussões ao longo de tantos anos, trabalhando tanto na graduação como na pós-graduação, com, inicialmente, dentro da, né, da nossa linha de linguística aplicada, com as professoras Márcia, a professora Denise Chaio, de alemão, a professora Edleise, que foi citada aí, que me dá um enorme prazer em estar presente neste sábado, à tarde, como diz Maurício, onde as pessoas poderiam estar fazendo mil coisas e agradeço realmente por estarem aqui conosco, não é? Então, nós discutimos todas essas questões a partir de línguas, a partir de, eu poderia estar aqui defendendo exatamente, digamos, a hegemonia do inglês, achar que está tudo ótimo, porque é a minha área, mas muito pelo contrário, todos os incômodos trazidos pelo professor Erivaldo e também pela professora Cleide Mar são meus e o que eu vou tentar fazer é exatamente mostrar inspirado um pouco aí de forma estou admitindo abertamente que me inspirei na grande autora nigeriana Shimamanda Dish eu intitulei essa minha fala eu vou projetar os slides no momento o perigo da língua única, não é? Assim como a gente tem o perigo da história única eu vou discutir com vocês a luz da BNCC esse perigo que eu estou chamando de perigo da língua única então eu vou projetar aqui meus slides e eu espero que estejam ok deixa eu ver aqui para onde é que eu vou aqui então deixa eu ver se Maurício estamos conseguindo ver os slides não, não é? eu estou tentando aqui deixa eu ver então vamos ver se eu consigo compartilhar aqui está dando engraçado não está compartilhando eu estou eu estou no share screen e por algum motivo vou interromper novamente aqui share share screen voltei Flávio vai no share share screen e lá em cima tem entire screen tem window você clica em window e clica na janela que está aberta só um minutinho então share share screen janela então e agora ainda não não foi ainda deixa eu tentar qualquer coisa eu passo por aqui e aí nada 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 ainda poxa que estranho eu passo para para ti deixa eu abrir aqui o arquivo enviado você você quer usar o mas Maurício se você quiser usar o aquele pdf é melhor porque ele foi atualizado peço desculpas aí pessoal eu estou tentando fazer acontece eu estou com meu powerpoint totalmente aberto aqui mas não sei porque não está compartilhando não tem problema vou fazer isso agora é engraçado não pronto ótimo então está aí Maurício eu vou lhe pedir então para você ir passando tá ok obrigado professora Cleide Mar então desculpem aí essa 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 questão técnica é então eu vou eu chamei essa breve apresentação para de de a BNCC ensino de língua estrangeira e depois eu vou explicar porque eu ainda mantive língua estrangeira e depois como eu falei eu tomei emprestado uma inspiração no na na a história o perigo da história única de e coloquei o perigo da língua única né então pode passar Maurício por favor esse é meu breve roteiro em que eu acho que algumas coisas a professora Cleide Mar falou dos aspectos deste país diverso multilingue que muitas pessoas infelizmente e até dentro das nossas políticas linguísticas ainda sabem que nós somos um país multilingue mas parece que a a postura monolíngua ainda é muito forte quando pensamos em políticas linguísticas em educação de línguas etc então eu vou fazer um breve esperando que por exemplo trabalhando com principalmente professores que estão aí na ponta né que às vezes essas questões parecem que são óbvias mas é sempre bom a gente relembrar então eu chamei de Brasil um país multilingue depois a BNCC e o ensino de línguas estrangeiras modernas e barra língua e eu deixei propositadamente no singular porque foi o que aconteceu né a professora Cleide Mar também é bom falar depois de todos porque a gente vai eliminando algumas coisas que já foram ditas então esse processo todo que houve né das versões da BNCC e acabou por ficar apenas uma língua tida como obrigatória depois eu vou eu também quero falar desse olhar crítico para o inglês né como professor de inglês como formador de professores de inglês depois discutir um pouco o conceito de inglês como língua franca de uma forma mais ampla e não totalmente teórica porque às vezes a gente termina se repetindo né mas eu gostaria de apresentar a luz do da BNCC depois eu eu discuto um pouco esse olhar crítico sobre o inglês como língua franca na BNCC e aí tocando um pouco nas questões metodológicas o que que o que que o que que se pensou e o que que aconteceu o que que terminou saindo né na versão final e como é que professores e e e o que que nós como é que eles vão lidar com essa questão porque de qualquer sorte não é não é ah há de se pensar também que os professores de língua inglesa ainda precisa e precisarão de bastante tempo ah para poderem ah se adequar a essa ideia de se ter um documento que é aí usando a a terminologia dos nossos estudos decoloniais que é suleador né ah e e o que que podemos o que 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 para eles ainda se demanda em termos de aplicação ah ou ah colocar em prática essas orientações né porque a BNCC ah na realidade precisa ser vista como um documento orientador não como um um documento normativo finalmente língua única o que eu chamo de desafios e ações e palavras finais então esse é um breve roteiro eu espero caminhar rápido para a gente ter tempo para discutir e ouvir as pessoas que estão aí nos dando prazer da sua audiência pode passar Maurício por favor bem então rapidamente eu gostaria de contextualizar a minha fala ah e assim como fizeram os os colegas que me antecederam dentro dessa ideia de que nós vivemos num país multilingue e multicultural evidentemente e não podemos deixar ah seja sejamos professor de quaisquer línguas nós não podemos perder isso de vista porque parece uma obviedade mas ainda há várias várias premissas falsas em relação a essa ideia do Brasil como um país monolíngue onde se fala português de norte a sul de leste a oeste apagando todas essas diferenças e a grande diversidade que nós temos principalmente ah não só quando falamos de línguas indígenas as que restaram infelizmente que foram poucas quando falamos de línguas de herança e das novas línguas que estão chegando ao Brasil e eu vou mostrar um pouco sobre isso a partir dos fluxos migratórios que estão acontecendo no mundo todo e nós estamos recebendo esses fluxos migratórios talvez não em tamanha intensidade como por exemplo a Europa mas essas pessoas estão vindo para cá e essas pessoas vão compor o mosaico da população brasileira inclusive chegando a educação básica e diversificando a nossa digamos as salas de aula em que nós teremos alunos bilíngues alunos trilíngues e não só apenas falantes de português isso tanto para ensino de língua materna quanto de língua estrangeira pode passar Maurício por favor então muito rapidamente só para lembrar também tem aí esse informativo da diversidade de números que nós temos 250 línguas 180 línguas indígenas e 56 línguas de imigrantes línguas de sinais e eu acho que sobre libras nosso colega Erivaldo já deu uma aula a todos nós inclusive eu realmente aprendi que libras ainda não é mas esperemos que seja a segunda língua oficial do Brasil mas a gente só para dar uma ideia desta característica deste país multilingue nós temos por exemplo comunidades como São Gabriel da Cachoeira onde quatro línguas são consideradas oficiais o português o Nengatu Tucano e Banyua aí a professora Edleise e também o professor Gilvan são especialistas na área e tem vasto conhecimento há muito trabalho já bastante consolidado nesse aspecto é sobre a libras a professor Erivaldo já falou uma língua gestual visual meio legal de expressão e comunicação no Brasil reconhecida pela lei 10.436 de 2002 e sabe-se que há um desequilíbrio visível entre o uso do português e outras línguas colocando o português como uma ameaça consciente a línguas indígenas e aquelas de migração a gente sabe muito bem desse processo em que o inglês a desculpa o português assim como o inglês no mundo tem um autor indiano que diz que eu vou usar o termo em inglês que ele diz que uma língua pode ser uma killer language ou uma healer language então ela pode ser uma língua assassina ou ela pode ser uma língua de cura dependendo de como ela é usada e como ela adentra determinadas comunidades né e lógico por conta de toda essa diversidade mesmo com todas as dificuldades e aí pegando carona do que disse a professora sobre o espanhol e todas essas iniciativas de resistência a gente tem que entender e precisa principalmente o professor de língua estrangeira que tal fato não faz do Brasil um país monolíngua e muito pelo contrário a sua complexidade como eu falei a linguística está cada vez mais se ampliando esse mosaico tem se ampliado cada vez mais e essas pessoas os filhos dessas pessoas estão chegando às nossas salas de aula pode passar Maurício por favor e aí só para dar uma ideia em termos de números vocês podem os números estão pequenos eu peço desculpas eu peço desculpas mas só para vocês terem uma ideia de que essas imigrações essas migrações continuam elas não são invisíveis de repente para nós aqui que vivemos mais no nordeste já do lado leste do Brasil mas regiões de fronteira por exemplo todo esse fluxo de migrantes que partem de vários países principalmente agora Venezuela Haiti mas tem uma lista aí eu não sei se dá para enxergar mas esse quadro é de um ano de 2019 a janeiro de 2019 a janeiro de 2020 mas uma quantidade de mais ou menos 17 mil e 500 pessoas pediram registros de imigrantes no Brasil e esse mapa mostra que os estados mais escuros são aqueles que mais receberam imigrantes como Roraima e depois Amazonas e depois os que migram para fronteira para estados como São Paulo e também os de fronteira Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul etc pode passar Maurício e também aqui ilustrando esse Brasil multilingue é um quadro do observatório de migração de pedidos de refúgio também nesse período de um ano de 2019 para 2020 aí também a mesma legenda dos mapas então nós temos aqui pedidos de refúgio por exemplo Venezuela em primeiro lugar depois o Haiti a gente tem Cuba China Bangladesh Angola Síria Senegal Índia Colômbia e outros então essas questões às vezes passam desapercebidas porque não atingem o país como um todo mas como eu falei essas pessoas estão chegando essas pessoas estão ficando por motivos diferentes e elas vão compor esse mosaico e o sistema educacional precisa responder a essa digamos a essa diversidade pode passar por favor e lógico aqui só para a gente ter uma ideia só para vocês a gente ter uma ideia de como esse mosaico vai se vai se construindo e se diversificando por exemplo em 2018 o número de estudantes estrangeiros no Brasil cresceu em torno de 112% em oito anos e lógico a maior parte desses alunos vão para São Paulo porque é o grande centro mas o Paraná por exemplo recebe muitos desses estudantes tanto de fronteiras quem tem quem trabalha naquele contexto por exemplo de Paraguai em que você tem os brasiguaios etc e aí vale a pena essa questão de a gente perguntar quão bem-vindo é esse panorama linguístico super diverso no Brasil e quão preparado está o nosso sistema educacional para incluir tal diversidade e aí eu acho que daqui a pouco nós chegamos na ideia de que por exemplo eu chamo atenção aqui para os documentos a partir da constituição e os documentos digamos orientadores da nossa educação que envolve línguas né e para chegar na BNCC então por exemplo a constituição no seu artigo 210 parágrafo segundo diz que o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem né a lei de diretrizes e bases da educação nacional que a professora Cleide Mar lembrou bem que foi modificada para manter esse status do inglês como a única língua obrigatória naquele momento dizia que uma língua obrigatória desde o primeiro ano do ensino fundamental e teríamos uma língua de escolha pela comunidade escolar e a gente sabe que a língua obrigatória basicamente seria sempre o inglês eu vou explicar porquê e nós sabemos né e a segunda de preferência o espanhol né depois esse decreto federal de 2010 que cria o inventário nacional da diversidade linguística depois os nós temos todos os PCN né o tanto os PCN de 98 98 os do ensino médio de 99 os mais 2002 as O100 e a lei de espanhol que foi revogada e foi bem discutida aqui pela professora Cleide Mar né infelizmente depois também já foi discutida a reforma do ensino médio quando se se é nesse exatamente nesse governo de centro que a gente já sabe no que deu e estabeleceu-se o ensino obrigatório do inglês até chegarmos na BNCC na sua terceira versão que foi publicada em 2017 e que na minha visão coroa a prevalência de duas hegemonias português como língua materna e inglês como língua estrangeira né e é bem lembrar talvez aí para um outro encontro e tenha havido inúmeras discussões sobre questões de educação multilingüe né exatamente por conta desse mosaico a qual eu me referi anteriormente né e eu digo e eu penso no caso de língua estrangeira nós precisamos problematizar a questão da língua estrangeira única e é isso que faz a ligação com o meu título né e eu ainda estou mantendo o termo língua estrangeira pode passar mal isso por favor bem a gente sabe que nas duas primeiras versões da BNCC eu não sou especialista em currículo a minha a minha visão aqui é de formador de professores de alguém que trabalha com conceitos em relação ao ensino de língua inglesa então eu assim a minha a minha perspectiva é uma perspectiva de um digamos um pesquisador realmente da da né do que nós temos em relação a esse documento e nós sabemos que que todo o seu processo de tecidura foi extremamente polêmico começou de uma forma terminou de outra mas no caso de língua inglesa eu acredito de outra de outras áreas também as as colegas e os colegas que fizeram revisões são pessoas extremamente capazes que tinham uma preocupação de de jamais por exemplo particularizar e apenas pensar numa ideia de termos uma língua única isso não foi política digamos propagada por por colegas que fizeram revisões que se empenharam em digamos em produzir ou contribuir para que tivéssemos uma versão da melhor forma possível então começou a primeira versão a gente sabe começou como língua estrangeira moderna e finalmente na última versão ficou apenas em inglês né e já sabemos aí que língua é uma língua brigatória para os anos finais do ensino fundamental e como dizem dois colegas que fizeram um estudo muito interessante aqui na UFBA para o primeiro ano do ensino médio porque às vezes a gente pensa ah é só obrigatória é obrigatória também em todo o ensino médio mas a gente tem que pensar que no segundo e terceiro anos dependendo do componente oferecido de acordo com o itinerário formativo né como dizem esses dois colegas Santana e Kupski o inglês não necessariamente será obrigatório porque aí vai depender do itinerário formativo é bem possível porque os livros estão sendo produzidos exatamente pensando em todo o escopo do ensino médio mas também pode ser que dependendo do itinerário nem o inglês seja obrigatório né nas discussões de premissas assinala-se a função social e política da língua inglesa eu assinalei política porque nós vamos falar exatamente dessas questões né o que significa pensar um ensino de línguas né a partir de uma perspectiva política né novas formas de engajamento e participação do aluno em um mundo social cada vez mais globalizado e plural eu tirei essas premissas da própria da própria BNCC né acesso a saberes linguísticos necessários para engajamento e participação contribuindo para o agenciamento crítico dos aprendizes e para o exercício da cidadania ativa seja lá o que seja o que estejamos falando com cidadania ativa né se podemos dizer que existe cidadania passiva ampliação de possibilidades de interação e mobilidade né como se as outras línguas como espanhol por exemplo não propiciassem tal possibilidade caráter formativo que inscreve a aprendizagem do inglês em uma perspectiva de educação linguística consciente e crítica na qual as dimensões pedagógicas e políticas de novo né estão intrinsecamente relacionadas né no fundo tudo que se diz aqui em relação ao inglês aplica-se a qualquer outra língua principalmente línguas como espanhol ou línguas outras de grande alcance né e estou falando das línguas modernas das estrangeiras modernas pode passar nobis por favor e aí dito isso já que na versão final da da BNCC aparece toda essa digamos todas essas qualidades atribuídas à língua inglesa eu proponho principalmente a professores a né que estão na linha de ponta que às vezes recebem materiais e os próprios currículos locais e não participam de determinados digamos cursos de formação é preciso a gente ter um olhar crítico para o inglês né e muito brevemente eu trago aqui duas acepções de que essa coisa do inglês espalhado pelo mundo pode ser vista a partir de duas leituras né leituras ingênuas e leituras críticas então essa ubiquidade da língua inglesa no mundo todo língua global etc em termos de leituras ingênuas é a gente tem essa ideia de simplicidade da gramática justeza e afinidade com a mídia com o marketing com a ciência a técnica o progresso uma aura de modernidade principalmente em tese o seu caráter neutro de comunicação a gente ouve muito isso especialmente quando se tira a questão política né que envolve a língua porque eu sempre digo não existe nada de neutro na língua né ou em qualquer língua e aí eu cito essas duas colegas da UFMT né Ana Antônia Marinês Palharini Cox e Ana Antônia Cispiterson que elas dizem assim na falta de um esperanto bem sucedido esperantiza-se o inglês né e também há lógico por outro lado as leituras críticas né que tem a ver com associação com americanização não a mundialidade do inglês como neutra desculpe como natural neutra e benéfica a expansão de discursos hegemônicos imperialismo linguístico manutenção de desigualdades interesses neocolonialistas colonialidade doutrinação cultural educação linguística focada na técnica e dissociada dos aspectos políticos ideológicos subalternização etc etc então precisamos compreender por exemplo como um documento desse enxerga a língua inglesa nós como professores já que falamos de agenciamento já falamos de política de conscientização de crítico etc etc é preciso ter essa leitura esse olhar crítico para o inglês pode passar por favor e claro só para citar mais algumas questões sobre esse olhar crítico né atribui-se ao inglês né e realmente digamos acontece se é língua da globalização mas não é a única né sucesso profissional modernização abre portas para um futuro promissor né e vários autores de uma leitura crítica trazem aspectos importantes né que é um processo alimentado por uma ideologia e um discurso e um discurso neoliberais né há uma lógica neoliberal aí e eu vou mostrar mais na frente a partir de estudos que equalizam a língua com sucesso econômico né a gente tem que falar desse caráter utilitário né que é e parafraseando minha querida colega da UFPR Clarissa Jordão quando ela disse que o inglês é visto e em muitos aspectos tido como uma commodity né autores como López Gopá que é mexicano falam de orientação imperialista e neocolonialista como eu já falei a ideia desse exercício de colonialidade né que pensamos a que por exemplo qual é a função do professor a que a que digamos a que atores nós estamos servindo que tipo de ordem nós professores formadores professores estamos servindo etc né e essa 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 colega da Colômbia também diz que o desenvolvimento e a promoção de uma língua poderosa geralmente acontecem em detrimento de outras línguas que compõem a ecologia linguística local e aí no espaço multilingue isso é muito comum né e no espaço instrucional como é o nosso principalmente no nosso em várias regiões do Brasil quando você exclui e promove exclui outras e promove uma língua poderosa no fundo no fundo esse detrimento vai acontecendo e que nós vamos falar um pouco sobre isso e também já foi falado pela professora Cleide Mar né e eu gosto dessa dessa citação de López Gopá quando ele diz que essas línguas locais né nesses contextos multilingues bilíngues etc são desprezadas uma vez que são percebidas como inferiores ao inglês né ele falava ele falava justamente do inglês e portanto né essas línguas desprezadas não vale a pena aprendê-las ou promovê-las então esse olhar crítico é muito importante principalmente quando há esta condição de uma de uma base que está ali dizendo olha a língua que você vai ensinar e que seus alunos vão aprender a língua prioritária é o inglês e por quê né e por quê então precisamos eu acho que é aí que eu falo que estudos precisam ser aprimorados movimentos precisam acontecer e eu vou falar um pouco disso aqui um pouco mais na frente pode passar por favor e eu gostaria de fechar essa questão do olhar crítico para o inglês também tomando como base essa análise a partir da BNCC dos colegas Santana e Kups que quando eles dizem que figurando o inglês como a única língua não nativa obrigatória na educação básica brasileira fecha-se assim o espaço para o ensino de outras línguas como as línguas indígenas e ou fronteriças pertinentes para diversos estados e contextos assim como barra-se o avanço do ensino de espanhol pelo país que estava em pleno desenvolvimento que foi também explanado aqui pela professora Cleide Mar pode passar por favor bem e aí eu vou entrar a BNCC e esse conceito de ILF que foi eu acho que o professor Maurício trouxe essa discussão que o que seria por exemplo a gente mudar é simples não é simplesmente mudar uma letrinha sair de inglês como língua estrangeira para inglês como língua franca não é mudar uma palavra apenas e no caso do acrônimo sair de I-L-I para I-L-F ou ILF ou ILF se preferirem bem então aqui eu vou tentar trazer o que diz um pouco a a BNCC e depois vou fazer algumas considerações a partir de análise de colegas inclusive colegas que participaram das análises críticas antes dela da última versão ser publicada e que apontaram certas incongruências mas mesmo assim o documento foi foi levado para promulgação então esse conceito de I-L-F só aparece na terceira versão que foi de 2017 quando o inglês foi eleito aí a língua única né eu estou falando a língua única obrigatória e também como falaram falou falou a professora Cleide Mar está evidenciando uma orientação monolíngue né ao substituir as línguas estrangeiras modernas né então por mais por mais por exemplo quem 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 lê a introdução do último da última versão em relação a todas aquelas questões da língua multiculturalismo a multiletramentos etc mas no fundo é um paradoxo uma incongruência porque no fundo manteve-se uma orientação monolíngua né lá na BNCC são listadas três implicações para o currículo né um rever relações entre língua território e cultura porque aí a ideia de se ver essa língua não atrelada a um povo específico língua dos Estados Unidos língua da Inglaterra etc 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 né ampliação da visão de multiletramentos né então língua como construção social os usos híbridos marcada pela fluidez novas formas de dizer então uma flexibilização dessas premissas que são muito caras ao ensino de inglês como língua estrangeira né que vem dessa tradição eurocêntrica e também norte-americana né e finalmente na questão mais prática de metodologia abordagens de ensino que precisam ser digamos repensadas adaptadas né com uma relativação de certas crenças como o inglês melhor o modelo do falante nativo como ideal etc etc né então uma abertura maior à chamada diversidade da língua inglesa né os eixos como sabemos a oralidade leitura escrita e conhecimentos linguísticos que envolve toda né a competência linguística e aparece essa dimensão intercultural como um espaço onde várias dessas questões podem ser discutidas mas também mesmo dentro da dimensão intercultural nós precisamos digamos entender o que é o que é o intercultural que se traz aí nessa questão e dimensão intercultural fala-se de culturas em processo constante de interação e reconstrução identidades abertas e plurais problematizar os diferentes papéis do inglês do mundo adensamento das reflexões entre língua identidade e cultura com o desenvolvimento da competência intercultural né inclusive fala-se também da competência comunicativa intercultural bem e aí o que é que acontece juntam-se a todas essas premissas em que o inglês é concebido sob a perspectiva de língua franca competências específicas né onde a língua aparece exatamente como uma ferramenta então eu acho que aí já começa uma incongruência né você pensa em todas essas questões mais amplas e coloca a língua como uma ferramenta de acesso ao conhecimento de ampliações perspectivas e possibilidades então quer dizer há esses deslizes que ficam deixam a pessoa trafegando entre o chamado inglês como língua estrangeira e inglês como língua franca e ferramenta de acesso a quê né acesso a principalmente eu acho que ferramenta está sempre atrelado a essa questão mais utilitária que eu vejo pode passar Maurício por favor bem para quem não está digamos tão familiarizado com o inglês como língua franca eu trago essas características do inglês como língua franca a partir de estudos do digamos assim do campo em espaços do norte global mas complementados com estudos do sul global que é o que nós eu vou falar um pouco mais adiante no próximo slide acredito sobre o que nós estamos chamando do youth made em Brasil ou do youth feito no Brasil então aqui além de o que se começou a falar no campo de estudo hoje chamado inglês como língua franca ou em língua inglesa English as a língua franca né que também está cunhado como um campo de estudo e algumas características que eu rapidamente coloco aqui então por exemplo falamos de usos glocais então nessa interação entre o global e o local é uma função não é uma língua descentrada fluida complexa emergente híbrida mista mestiça como foi né como está delineado na no próprio na própria introdução do documento e tem o seu aspecto decolonial né num contexto onde são são digamos as práticas trans línguas são valorizadas né multimodalidade esse viés crítico e político que nem sempre você tem nas elaborações digamos do norte global e aí a gente acha dentro e busca essa ideia de ser profundamente intercultural mas não apenas esse intercultural mais digamos menos menos abrangente né então esse intercultural de que fala Edleise né que nós poderíamos incorporar também aí dependendo da orientação de cada um a questão da intercultural da intercultural de crítica etc né mas para nós que estamos estudando dentro dessa perspectiva do sul global esse inglês como língua franca precisa ser profundamente intercultural pode passar e eu trago aqui um um quadro elaborado por por essa hoje é mestra mas Gabriela Rosa que defendeu a sua tese a sua sua defesa de dissertação há pouco tempo pela USP eu tive o prazer de participar da banca e ela analisou exatamente currículos comparou dois currículos de São Paulo da cidade de São Paulo com a BMCC em relação ao conceito do inglês como língua franca e ela teceu digamos o que ela chamou de teia de sentidos no entorno do conceito de ILF e expande muito mais aqui por exemplo o que o que foi trazido dos estudos iniciais por exemplo como língua franca core que é aquele né aquele conjunto de de sons em tese digamos dispensáveis para a compreensão mútua mas ela traz traz questões muito por exemplo pertinentes aqui aspectos impertinentes como e eu já falei deles né trans linguagem a questão política a questão crítica a decolonialidade a hibridismo fluidez contexto função variantes forma corpos etc então tudo tudo são todos a teia de sentidos no entorno do conceito que foi expandido exatamente a partir das pesquisas feitas aqui no Brasil então eu também ela traz o que né como eu falei de estudos anteriores do norte global mas há uma expansão aqui a partir dessa perspectiva política e crítica pode passar bem ainda ainda pensando nesse conceito do inglês como língua franca e aí já trazendo essa ideia de já que está lá na BNCC o que é que nós vamos fazer né esse conceito quais são as implicações metodológicas quais são as implicações políticas a primeira pergunta que nós precisamos nos fazer é dentro dessa concepção teórica de inglês como língua franca seria o inglês como língua franca ensinável né a gente ensina inglês como língua franca já que pensamos em função de língua franca em híbrida emergente né então essa é uma pergunta que fica aí que precisa ser respondida a partir de estudos de pesquisa né e claro e que precisa chegar ao professor né e e não não apenas ficarmos no nível de pesquisa bem é muito rapidamente eu trago aqui algumas características do que é que nós estamos chamando de inglês como língua franca né por exemplo esses dois autores gregos que são colegas que embora estejam na Europa mas são suleados porque tanto na Grécia quanto na Turquia são sul da Europa e trabalham muito pensando nessa digamos na perspectiva do inglês como língua franca então o ILF é percebido como um meio de comunicação altamente maleável e que tem o inglês como veículo principal sendo este apropriado por seus usuários sentido de de se adequarem aos elementos linguísticos pragmáticos e culturais inerentes a qualquer interação então uma língua franca inevitavelmente possui um caráter multiplex né e o habitat natural do ILF são os diferentes contextos multilinguos e multiculturais então já estão me avisando aqui que meu tempo está terminando então pode passar por favor eu aqui então eu vou eu vou precisar pular esse slide mas é só mostrando que nós concebemos o ensino de inglês sob uma perspectiva de língua franca e há diferenças em relação por exemplo a normas de língua cultura objetivos e processos pode passar e também é sobre a perspectiva esse ensino sobre a perspectiva de de ILE que há uma ênfase por exemplo na pronúncia do falante nativo restrições ao uso de L1 então no caso do ensino sobre a perspectiva de ILF há o reconhecimento da natureza global do inglês um foco em ajudar estudantes a usar o inglês com sucesso em contextos internacionais uma consciência em relação ao que nós chamamos em inglês de native speakerism que é mais um ism que fica o tempo todo ali aquela ideia de que o falante nativo é o ideal valorização de sotaques e inteligibilidade abraça o multilingualismo e o multiculturalismo e materiais os materiais e sistemas de avaliações precisam refletir tais orientações já caminhando para o final só peço que me deem mais uns dois minutinhos pode passar Maurício por favor aqui a gente fala há um olhar crítico sobre o ILF na BNCC e colegas como o do BOC que afirma que o conceito praticamente caiu de paraquedas há a existência de um conflito epistemológico entre o texto introdutório e os quadros de conteúdos que são apresentados e a natureza fluida e situada atribuída ao ILF entra em choque com a normatividade o consenso a padronização e ela faz essa pergunta que é muito pertinente como pode um documento acolher os usos criativos híbridos e locais do inglês em seu status de língua franca se o próprio documento organiza linear e hierarquicamente temas objetos de conhecimento e habilidades como exemplos como exemplos de conteúdos linguísticos estáveis então esse conflito está ali foi exatamente isso que a gente fala desse paradoxo pode passar? aqui eu não vai dar tempo da gente discutir mas aqui eu trago essa comparação que foi muito bem feita em relação aos currículos ao que chamamos de um currículo não linear e não normativo que foi o trabalho de Gabriela Rosa e em relação a BNCC e ela enquanto se pensa num currículo como algo bottom up de baixo para cima com ênfase na experiência a BNCC caiu na armadilha de ser top down com ênfase em conteúdo e aí ela diz o seguinte o conceito de ILF parece servir uma lógica neoliberal de inserção do indivíduo na sociedade produtiva através da apropriação de conhecimentos para fins instrumentais e mercadológicos promovendo uma contradição no interior do documento decorrente da presença de um conceito fluido e dinâmico de língua em documentos e de caráter padronizador já caminhando para o final pode passar por favor diante disso tudo aqui também eu num texto com Thelma Gimenez e nós escrevemos esse texto que vai ser publicado já deve ter sido publicado numa enciclopédia de World Englishes a gente fala mais ou menos disso e enfatiza que a dimensão intercultural pode ser pode assumir de forma mais clara questões relacionadas ao inglês como língua franca e pedagogia crítica principalmente dos conceitos de pedagogia crítica a partir de uma leitura de Paulo Freire e aqui tem uns exemplos de por exemplo em relação àquelas normas que são colocadas no slide anterior fechando pode passar por favor o que eu chamo de língua única desafio desafios ações então sobre o ensino de inglês sobre a perspectiva de ILF eu acho que já foi já foi mais ou menos falado na perspectiva de libras e também do espanhol mas eu vou fechar aqui rapidamente dizendo que nós precisamos quais são as implicações por termos a presença do ILF daquela forma na BNCC precisamos investir em formação de professores participação ativa na confecção dos currículos locais partir da análise crítica de vários aspectos genéricos com perguntas tipo aprendizagens essenciais para quem de que interculturalidade falamos que falante é esse que cidadão trabalhar nas brechas dos currículos linearizados como indica do BOC acesso apoio e participação direta no tocante a pesquisa principalmente em nível local por exemplo aquilo que eu falei o que nós estamos fazendo que estamos chamando de Elf Made em Brasil ou Elf Feito no Brasil projetos nacionais sobre multidetramentos estudos decoloniais educação intercultural entre outros então principalmente na formação de professores em contextos multilingües conceber currículos alternativos locais que contemplem uma progressão específica sobre o que os estudantes bilíngues ou multilingües são capazes de fazer com o inglês juntamente com as suas outras línguas e uso e produção de materiais didáticos locais assim como sistemas de avaliação que contemplem tal perspectiva ou como nós falamos em inglês test what you teach test avalie o que você ensina e finalmente sobre o inglês como língua única primeiro a ideia não é demonizar o inglês mas trabalharmos para uma implementação de uma educação multilingüe plural e democrática baseada em escolha e não obrigação e privilégio estabelecer um diálogo mais constante entre associações e entidades de professores de línguas no país apoiando os esforços e iniciativas como o FIC Espanhol aí largamente amplamente discutido pela professora Cleide Mar e situações semelhantes inclusive nos cursos de letras FIC Italiano FIC Alemão FIC Francês porque do jeito que as coisas estão daqui a pouco esses cursos começam a ser também a ser questionados mesmo estando o ensino de língua inglesa intimamente ligado à lógica neoliberal não há como não estabelecer relações com as realidades linguísticas nas quais esse ensino de língua inglesa é implementado sendo que os atores envolvidos precisam ter autonomia para imprimir uma cor local ao processo ampliar o escopo de educação de língua estrangeira pressionando por seu caráter inclusivo desculpe e plural além de mudança da sofrível arquitetura do ensino de língua estrangeira que mesmo com a BNCC segue praticamente com suas deficiências históricas em termos de estrutura de carga horária etc e finalmente promover iniciativas de questionamento e pressão visando a reincorporação da diversidade de línguas no ensino de língua estrangeira sob uma perspectiva multilingue então eu tinha mais uma coisa só para terminar mas eu vou parar por aqui Maurício pode pular para o finalzinho e eu agradeço e peço desculpa se passei o tempo e agora podemos talvez conversar com quem está nos assistindo muito obrigado acho que tem aí o obrigado não é? obrigado Sábio pela participação obrigado pela fala foi de fato muito esclarecedora para a gente trouxe alguns questionamentos tem muita coisa aqui no grupo a existência em relação ao horário é que apesar de muito interessante tem algumas coisas que as pessoas colocam e é importante a gente prestigiar as pessoas que estão aqui com a gente bom vamos passar para a parte de perguntas temos muitos comentários em relação a tudo e temos bastante perguntas também então vou começar do início assim a gente segue uma ordem e a gente consegue dialogar então a primeira pergunta vai para o professor Erivaldo Marinho o professor Erivaldo Wellington Hildo ele pergunta primeiro sobre sua pesquisa se você identificou quais institutos oferecem o curso de tradutor e intérprete se tem algum de nível superior apesar de ser uma pesquisa muito inicial na sua fase mas se você chegou a identificar e pergunta sobre educação básica professor porque o Estado na ação persiste em não atender as necessidades a partir das especificidades levando em consideração as relações inter ou multicultural de uma nação tão plural e claro talvez seja uma pergunta para a mesa como um todo mas prefiro começar com 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 o senhor então a a pesquisa na verdade não foi uma pesquisa foi uma consulta informar os colegas né da diária o foco foi apenas identificar se tinha disciplina libras ou não eu não perguntei qual era o curso né não tinha essa opção para os colegas registrarem qual o curso quando a gente realmente iniciar uma pesquisa de uma maneira um pouco mais oficial a gente vai querer realmente saber detalhes né de quanto que curso é esse se é curso de formação ou não se quando foi que essa disciplina foi foi inserida né então essas esses detalhes é só realmente quando a a pesquisa ela 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 tiver um cunho mais mais vamos dizer assim oficial né nesse momento foi apenas para trazer uma contribuição para a discussão nessa nessa mesa com a outra pergunta com a outra pergunta é vou repetir por que o Estado na ação persiste em não atender as necessidades a partir das especificidades levando em consideração as relações inter ou multicultural de uma nação tão plural e aí eu acho que nesse caso cabe né a questão da ensina de Libras eu acho que que assim primeiro que tem uma no caso da Libras primeiro tem uma visão muito distorcida da língua de sinais né a população ainda não enxerga a Libras enquanto língua não não enxerga a língua de sinais como uma língua de comunicação a única coisa que enxergam e fazem sempre uma relação é de uma comunicação de pessoas com deficiência vamos dizer assim e essa carga pejorativa que a sociedade tem negativa é é puxa né em vez de dar valorização impulsionar essa essa língua acaba fazendo com que ela fique mais aquém em comparação às línguas orais se a gente parar pra pensar a gente viu agora há pouco a exposição da da professora é Cleide Mar em que é mesmo espanhol sendo uma língua oral em comparação com a Libras né tem um status tem toda uma história como ela ela apresentou toda uma luta mesmo assim o espanhol ele foi tirado né da 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 do currículo imagine uma língua que tem uma visão muito distorcida né então a essa não valorização desse dessa desse multiculturalismo e e dessa pluralidade linguística é por um desconhecimento de uma imposição que continua ainda de uma de uma força muito colonizadora obrigada eu vou passar para a segunda pergunta que foi feita para a professora Cleide Mar na verdade muita gente do Fica Espanhota aqui estou muito feliz com a presença do pessoal a gente fica na a gente tem dito ultimamente nas brechas nas 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 beiradas mas estamos presentes obrigado pessoal por estar aqui com a gente tem muitos comentários professora vou por ordem aqui primeiro na verdade uma observação da professora de Leide Mendes que também muito me alegra aqui com a gente nesse sábado sobre a integração do português espanhol não está sendo do interesse dos nossos governantes caber a nós fazermos isso criarmos políticas em vivo e forçarmos as mudanças como a gente tem feito nos juntamos com colegas de departamento com pessoas com quem a gente acaba de conhecer com outras pessoas criando movimentos de trincheiras e dessas trincheiras movimentos para a gente tentar mudar apesar do do sistema mas vou destacar aqui duas perguntas vou juntar em uma só a primeira não é uma pergunta uma observação mas é extremamente importante a BNCC do Wellington Hilton a BNCC como documento oficial se define como norteador mas que para as diferenças multiculturales identitárias em resumo apresenta uma perspectiva superficial e portanto exclusivista não só isso Wellington eu acho que a BNCC ela se propõe como um documento norteador mas para além disso ela acaba se transformando em currículo atuando na educação básica eu tenho visto que muitas escolas têm utilizado o que a BNCC tem traz e traz como uma ideia de norteador como o próprio currículo da instituição isso é muito problemático porque a gente não vai pensar nas especificidades e aí tem uma pergunta professora Cleide Mar como a senhora tem percebido o movimento das universidades na difusão e propagação em seus aspectos teórico metodológicos do ensino de línguas a partir da perspectiva do sulear para além disso bom responda essa depois eu tenho outra pergunta para o senhor tá bom vamos agradecer a todo esse pessoal que está conosco aí no chat participando neste finalzinho de sábado no meio de um feriado prolongado é muita resistência muita gratidão a todo mundo que está aí bom essa pergunta é bastante interessante porque quando a gente analisa a BNCC você mesmo ao me convidar recebeu o seu texto dizendo que é um documento norteador e nós que tentamos trabalhar com as perspectivas de sulear de uma epistemologia do sul a gente diria sulear mas por que que ela traz essa ideia de nortear porque ela está com a mirada para o norte ela está realmente pensando no inglês dos Estados Unidos no inglês da Inglaterra e não esse inglês como nos foi apresentado aqui pelo sábio que pra mim foi um grande aprendizado nesta tarde tomei vários apontamentos sobre o que ele falou tirei print dos slides achei muito interessante porque é uma visão que eu acho que a gente precisa trabalhar se é a realidade que nós temos que língua é essa e ele nos perguntava é uma língua ensinável então não é a língua do colonizador é uma outra perspectiva lá se dizia da importância de se descolonizar de se trabalhar também nessa perspectiva da decolonialidade e a pergunta do colega é como é que isso está acontecendo nas universidades de que forma com que teorias e metodologias eu posso dizer a ele a partir do que eu vivencio na UFG que nos programas principalmente de pós-graduação lato senso e estricto senso a gente tem procurado trabalhar dessa forma atualmente eu estou orientando uma monografia de especialização que traz uma visão sobre a Colômbia em relação intercultural com o Brasil a partir de teorias interculturais e decoloniais então a estudante está justamente fazendo essa pesquisa desmistificando várias questões das culturas da Colômbia mostrando a importância de se trazer uma visão diferente sobre o ensino deste país onde nós ainda temos espanhol algumas escolas já não tem mais a oferta da língua espanhola mas outras pelos contratos de professores efetivos professores temporários ainda se mantém e como ensinar você tinha dito da questão dos livros dos materiais nós não temos mais a inserção da língua espanhola no PNLD com a retirada do espanhol com a sanção da lei com a revogação da lei do espanhol não temos mais livros didáticos e como é que a gente tem se virado para trabalhar então com os materiais que os professores vão produzindo a partir de análise de materiais que estão disponíveis na internet dos livros que nós já tivemos no processo de seleção via LDB via PNLD tem tanta sigla na cabeça via PNLD então é uma maneira de a gente resistir e é o Wellington que fez a pergunta e eu penso que é isso através dos programas de pós-graduação das universidades com as suas linhas de pesquisa na orientação de trabalhos tanto lá do senso como estricto senso publicando esses materiais publicando essas pesquisas inserindo-se em eventos fazendo apresentações levando as pesquisas que são feitas para serem divulgadas eu penso que essa é uma forma na graduação já estava ocorrendo pelo menos na UFG no curso de letras que eu trabalho letras espanhol sensibilizações nesse sentido também uma professora colega minha da área de espanhol está atualmente orientando um trabalho de conclusão de curso em nível de graduação em que a autora a estudante fala sobre pesquisas nessa área de decolonialidade trazendo então para o seu trabalho também essa visão das epistemologias do sul de processos de são que são de considerar todas as pesquisas que são feitas nesse caráter de decolonialidade Obrigado professora uma pergunta para o professor Sábia o professor vai emendar a pergunta do Wellington com uma uma questão que foi de uma colega de trabalho minha para cá o Wellington ele pergunta o professor Sábia como se ouvir um livro didático em suas diversas práticas de língua ou linguagem visto sob uma perspectiva pluri ou multilinguismo para além disso pegando o gancho nos dois últimos slides e na pergunta eu trabalho em uma escola internacional que segue currículos internacionais e tem algumas especificidades como um ensino voltado para exames por exemplo então exames de Cambridge como fica a questão do ensino de inglês pensando nessas diferentes realidades e que não é uma realidade de exclusão pensando que agora a gente vai ter com a regulamentação da educação plurin ou bilíngue essas questões sendo trazidas à tona bem vou começar com a sua pergunta Maurício no fundo o o conceito de inglês como língua franca como a gente concebe é como você falou ele não é excludente não é seria seria algo extremamente digamos simplista você substituir um modelo por outro né olha a gente não vai usar inglês como língua estrangeira vamos usar normativamente inglês como língua franca então todas todos os digamos as pessoas os pesquisadores que tem trabalhado com ilfe dentro da linha de se pensar em implicações pedagógicas por exemplo seguem muito mais um caminho de um trabalhar-se sob uma perspectiva de ilfe por mais que a gente né pense nesse conceito como flexível híbrido em que você tem uma língua ali emergente no nascida no contato etc há casos específicos em que a normatividade vai ser exigida só que ela não pode ser para todos então por exemplo se você está num contexto de escola internacional e você precisa preparar seus alunos porque aquela coisa que eu aquelas perguntas que eu falei porque eles vão aqueles alunos desejam ou suas famílias desejam que eles sigam para uma universidade em que aquele conhecimento linguístico é ou aquele repertório seja lá como que chamamos é exigido então não há problema nenhum em você trabalhar sobre essa perspectiva né agora o problema é você simplesmente passar uma régua para que todos sigam aquilo né então é claro que se as pessoas colocam a gente sabe que no Brasil o avanço da ideia da escola bilingue né de educação bilingue multilingue ela tem avançado né lógico ainda como algo muito elitista mas eu acho que essa perspectiva já tem mostrado para os pesquisadores para pessoas mais envolvidas com esse pensar o ensino da língua a partir dessa de uma perspectiva muito mais ampla de que passar uma régua onde todos tem o mesmo objetivo mesmo no momento ali que você tenha algo instrucional então se o objetivo é que esses alunos desejam não tem como 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 desejo este objetivo tudo bem mas isso não isso não quer dizer que os outros tenham todos tenham que fazê-lo entendeu então é como a gente fala é uma coisa trabalhando com a outra a gente sabe que premissas de inglês como língua estrangeira nunca serão apagadas totalmente nunca mas elas são questionadas elas são expandidas etc e aí respondendo a pergunta de Wellington isso precisa refletir nos materiais didáticos né então eu acredito que eu sempre falo que eu participei assim como a professora Cleide Mar participou do PNLD de espanhol eu participei de quase todos os PNLD de língua inglesa desde quando se começou em 2011 né inclusive com o que houve aqui na UFB etc e a gente via que aquele edital aquele edital tinha uma perspectiva decolonial e que ali se encaixava exatamente muito mais o inglês como língua franca de que o inglês como língua estrangeira embora não se tenha dito naquele momento né que se tratava desse conceito e eu acho que o PNLD contribuiu para que isso fosse desembocar na BNCC então esses materiais precisam contemplar é o Wellington né contemplar e serem materiais abertos também você recebe um livro por isso que eu sempre não precisamos colocar toda a carga no professor mas eu acho que se eles recebem um livro que eles escolhem que se aproxima né da realidade deles e que é preciso ter neste currículo aí né uma parte aberta para que você pense saberes locais necessidades locais os desejos dos alunos né e pensar esses conceitos todos que são colocados de forma genéricas a partir de uma perspectiva do local então eu acho que é aí que esses materiais precisam ser é claro quando você produz um material você primeiro que professor nem todo professor foi digamos assim teve formação de produção de material e termina que ele reproduz muita coisa mas no momento que você tem um material que segue pelo menos essa linha é possível que você tenha primeiro as brechas que a gente vem falando aí e também uma digamos uma parte aberta para que se negocie com os alunos se converse se veja para que você precisa o que é ser cidadão para você porque às vezes a gente coloca esses termos assim a cidadania ativa o que é cidadania ativa a partir de que para quem né é a mesma coisa de que interculturalidade nós estamos falando é não é então assim a gente termina funcionando muito no genérico então é mas eu acho que só para terminar os materiais há muitos livros didáticos brasileiros que eles podem não ter todo o aparato tecnológico que os internacionais mas pelo menos até onde eu acompanhei os materiais brasileiros em termos de conteúdo inclusive o de espanhol são muito mais críticos muito mais voltados para para questões de 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 multiculturalidade identidades etc de que os internacionais os internacionais ainda continuam muito naquela coisa que a gente chama de o livro plástico no livro didático né Obrigado professor é muito mais a acrescentar em relação a isso começar mantendo o senhor aí é pedindo desculpa pessoal por causa de muitos comentários é a gente tem que respeitar a questão do tempo são 2 horas e 45 minutos eu estou tomando um cafezinho não temos a extensão máxima de 3 horas respeitando isso sabendo que depois né já sabadou eu vou pedir para professor Sávio fazer algumas considerações finais você pode retomar alguma coisa que o senhor queria falar antes e aí eu vou fazer também com o professor Zé Rivaldo e a professora Cleide Mar tá bom tá então Maurício eu queria agradecer e se você se for possível eu queria fechar com aquele último slide meu porque eu acho que ele diz muita coisa apesar de ser algo de literatura eu acho que ele eu acho que a gente poderia fechar pelo menos a minha fala com aquele slide se for possível que tem um trecho de uma autora polonesa isso por favor então eu queria em primeiro lugar agradecer pedir desculpas pelo primeiro probleminha que nós tivemos com os slides e também se eu corri mas estou à disposição para dialogar com os colegas e agradeço imensamente o convite da Abralim agradeço a moderação extremamente rica do professor Maurício agradeço estar aqui presente com dois colegas extremamente dedicados também como professor Erivaldo e a professora Cleide Mar agradeço aos nossos intérpretes e principalmente a quem esteve e está aqui conosco nesse sabadão como fala Maurício então eu queria terminar com esse trecho do livro Os Vagantes traduzidos é um livro originalmente em polonês e que foi traduzido para o inglês e depois para o português de Olga Tukarzuk e ela ela ganhou o o Nobel de literatura se eu não estou enganado em 2018 e ela tem esse trecho que são pequenas histórias que eu acho assim fantásticos quando ela diz a língua é o mais forte dos músculos então quando a gente está falando de multilinguismo e de de multiculturalismo de plurilinguismo interculturalidade e termina deslizando para o monolinguismo não é então acho que essa mensagem que ela deixa aí é muito interessante então eu vou ler rapidamente ela diz há países nos quais as pessoas falam inglês mas não falam como nós que temos uma língua própria escondida nas bagagens de mão nos nossos necessaires de cosméticos enquanto usamos o inglês apenas em viagem no estrangeiro ou em contato com estrangeiros é difícil de imaginar isto mas para eles o inglês é a sua própria língua e em muitos casos a única eles não possuem uma segunda língua a qual poderiam recorrer em casos de dúvida ou necessidade como eles devem sentir-se perdidos no mundo onde qualquer instrução a letra mais estúpida das canções os menus de restaurantes a mais simples das correspondências comerciais ou os botões nos elevadores tudo está escrito na sua língua particular ao falarem podem ser compreendidos a qualquer momento por qualquer um e as suas anotações provavelmente tem que ser cifradas porque todo mundo pode ler já ouvi falar que existem projetos para colocá-los de um programa de proteção ou até eles conceder uma dessas línguas menores que já desapareceram e que ninguém mais precisa desse modo eles teriam algo exclusivo próprio e só deles então muito obrigado gente obrigado professor Sávio professora Cleide Mar professora considerações sim antes de me despedir eu quero trazer este livro que eu organizei no ano passado fruto do meu pós-doutorado na UFBA essa mesa que tem tudo de Salvador da UFBA e queria ler para vocês apenas um fragmento de duas autoras que trabalham na UESC na Estadual de Santa Cruz que são as professoras Fernanda Barros e Ludmila Coimbra ambas autoras também de livros didáticos além de professoras e pesquisadoras e elas falam em uma sessão do capítulo que elas escreveram para este livro que eu organizei da necessidade de a gente ver a antropofagia curricular na BNCC e para isso mastigá-la deglutí-la e devorá-la e vejam que interessante para a gente terminar pelo menos a minha parte com o que elas dizem em um fragmento se é verdade o que o consenso afirma de que a BNCC não é e não tem pretensão de ser o currículo está na hora de ela ser mastigada deglutida devorada que nós professores e professoras passamos com a base o que os modernistas fizeram com a cultura estrangeira antes que ela nos devore em suma a antropofagia curricular não rejeita o modelo homogêneo descrito na BNCC desde que sobre esse modelo sejam planejadas ações transgressivas que fomentem ir além da apropriação do modelo no caldeirão antropofágico devem necessariamente conviver e desconviver aquilo que é de natureza comum e aquilo que é de natureza idiosincrática gente muitíssimo obrigada muitíssimas graças que tenham um fim de semana maravilhoso gratidão por estarem conosco nos acompanhando neste final de sábado foi muito bom poder discutir e aprender tanto com os meus colegas e com vocês com as intervenções comentários e participações e perguntas no chat grande abraço obrigado professora professor Evaldo para finalizar eu gostaria somente de agradecer agradecer a Abralim em nome do professor Maurício Neto pelo convite pela confiança nesse debate nessa rica mesa agradecer também as discussões juntamente com o professor Sávio e a professora Cleide Mar muito obrigado aprendi muito com vocês essas discussões são muito necessárias eu não tenho como deixar de agradecer aos intérpretes de Libras a Rose Alan meu muito obrigado pelo excelente trabalho pelo excelente atuação de vocês todos também que ficaram até agora né discutindo conosco aí no no chat colocando contribuições é diante de tudo que 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 professor Sávio e a professora Cleide Mar falaram a gente só reforça o quanto é a diversidade linguística ela é importante na formação dos sujeitos né então é essa discussão em desconstruir o inglês como a única língua obrigatória nos currículos se faz necessário mais do que urgente porque a gente como eu falei no início a gente forma cidadãos a gente tem uma necessidade urgente de transformar a sociedade em uma sociedade mais justa e igualitária e isso só vai ser possível se a gente der oportunidade para que as pessoas tenham contato intercultural crítico e como a descrição da mesa possa ser protagonista da sua formação cidadã obrigado obrigado professor Eivaldo por fim gente gostaria de mais uma vez agradecer a Abralim pelo espaço pela manutenção do Abralim ao vivo que começou no ano passado por conta da pandemia e se estendeu esse ano por conta da sua necessidade da sua importância e relevância para a área e a possibilidade de aproximar pessoas de temas de debates que às vezes a gente só poderia ter em alguns congressos ou em algumas aulas muitas que foram paradas por conta da pandemia então agradecer sobretudo ao presidente da Abralim o professor Miguel Oliveira que estava com a gente logo no início desse sábado a comissão de linguística e educação básica da qual eu faço parte agradecer ao professor Rafael professora Noádia por ter topado a ideia da mesa e ter ajudado a dar prosseguimento a essa ideia as pessoas que estão aqui que fizeram valer a pena através de seus comentários mensagens no YouTube mensagens aqui no privado também WhatsApp bombando agradeço muito a gente está no sábado à tarde como eu disse no e-mail para o pessoal a gente tem lutado pela nossa área a gente tem estado às frestas às vezes até mesmo em horários que a gente deveria estar descansando como esse horário isso provoca um determinado cansaço às vezes até mesmo adoecimento mas ainda assim estamos aqui juntos firmes fortes fortalecidos e fortalecendo a nós mesmos a nossa área então eu muito obrigado a todo mundo bom final de semana para todos e também claro agradecer a Rose e a Alan por estarem aqui com a gente não poderia deixar de agradecer mais uma vez então vamos para frente se inscrevam na Abralim sejam sócios da Abralim se inscrevam nos cursos que a Abralim está oferecendo está tendo muito curso legal e se inscrevam para o Interab que é o maior evento de linguística do Brasil participem ajudem a gente a fortalecer a área sem vocês isso aqui é um espaço vazio muito obrigado boa tarde bom final de semana bom final de semana